Muito bom dia a todos, bom dia aos testemunhos. Nós vamos dar início, então, a essa prova de defesa, produzida pela defesa de Monique. E vamos começar, então, com a leitura completa da denúncia a ser feita pela minha assessora. Assim que acabar me chamando. Bem, antes, vou deixar avisado aos testemunhos que a audiência está sendo transmitida em tempo real pelo YouTube, ok? Fiquem todos cientes a respeito disso, inclusive as partes. Eu vou ali e já volto, quando acabar a leitura. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo promotor de justiça que esta subscreve no uso de suas atribuições legais, venho oferecer denúncia em face de Jairo Souza Santos Júnior, vulgo doutor Jairinho e Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, qualificados nos autos do incluso inquérito policial, pelas práticas das seguintes condutas delituosas. No período compreendido entre as 23h30 do dia 7 de março de 2021 às 23h30 do dia 8 de março de 2021, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, bloco 1, apartamento 203, condomínio Cidade Jardim, edifício Majestic no bairro da Barra da Tijuca, município do Rio de Janeiro, o denunciado com vontade livre e de forma consciente, assumindo o risco de produzir o resultado morte, mediante ação contundente exercida contra a vítima Henri Borel Medeiros, então com 4 anos de idade, causou-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exames de necropsia, acostado na indexação 7 dos autos, e no laudo de exames de necropsia complementar, constante do index 16, que por sua natureza e sede, foram a causa única e eficiente de sua morte. Segundo restou apurado, após Leniel Borel de Almeida Júnior, pai da criança, tê-la deixado hígida e sem qualquer tipo de lesão, por volta das 19h30 com a mãe, hora denunciada, no condomínio Cidade Jardim, edifício Majestic, no bairro da Barra da Tijuca, Monique realizou compras para a sua residência e se dirigiu ao apartamento, encontrando seu atual companheiro, hora denunciado Jairo, no caminho de volta para casa. Extraiço dos autos, que neste dia, a criança estava receosa e apresentou o quadro de ansiedade e vômito de tanto chorar, temerosa de retornar ao convívio do casal Monique Jairinho, notadamente diante das reiteradas agressões que vinha sofrendo por parte do primeiro denunciado, Jairo Souza Santos Júnior, vulgo doutor Jairinho. Restou ainda apurado que, após subirem para o apartamento, o casal desejava assistir a uma série na televisão e a criança apresentou dificuldades para dormir, o que gerou uma sessão de agressões físicas por parte do denunciado Jairo Souza Santos Júnior, vulgo doutor Jairinho, contra a vítima, o que lhe ocasionou as lesões já descritas em auto próprio, nos rins, pulmões, crânio, culminando com uma significativa laceração hepática, que causou hemorragia interna, além de diversas outras lesões corporais descritas no alto de exame cadavérico e no alto de exame cadavérico complementar. Neste cenário, resta apurado por todo o mosaico probatório que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a denunciada Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, consciente voluntariamente, enquanto mãe da vítima e garantidora legal de Henri Borel Medeiros, se omitiu de sua responsabilidade, concorrendo eficazmente para a consumação do crime de homicídio de seu filho, uma vez que, sendo conhecedora das agressões que o menor de idade sofria do padrasto e, estando ainda presente no local e dia dos fatos, nada fez para evitá-las ou afastá-lo do nefasto convívio com o denunciado Jairo. Desta maneira, a denunciada, na qualidade de genitora do menor, permitiu que o denunciado agredisse a criança até levá-la a óbito, quando podia e devia ter agido para evitar o resultado morte, tendo tais ataques causados às múltiplas lesões corporais já descritas no alto de exame cadavérico e no alto de exame cadavérico complementar, que, por sua natureza e sede, foram a causa única e eficiente de sua morte. Em relação ao acusado Jairo Souza, o crime foi cometido por motivo torpe, eis que o denunciado não se importava com a vida ou morte da vítima para satisfazer seu sadismo, alegrava-se com a dor e desespero de uma criança de apenas 4 anos de idade. Em relação à acusada Monique Medeiros, o crime foi praticado por motivo torpe, consistente, na manutenção do benefício financeiro alcançado pela união com Jairo, em detrimento da saúde física e mental de seu filho. Com relação aos dois acusados, o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eis que Jairo se aproveitou da falta de vigilância em relação à vítima, escolhendo a calada da noite como momento da execução e o vazio do quarto como seu palco. Ademais, o crime foi executado com meio cruel, tendo em vista que o denunciado infligiu a pena. A pequena vítima, intenso sofrimento, tendo em vista as múltiplas lesões que lhe foram causadas, revelando desta forma uma brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade. Por derradeiro, o crime foi praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Dos crimes de tortura. No dia 2 de fevereiro de 2021, por volta das 7 horas, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, bloco 1, apartamento 203, condomínio Cidade Jardim Edifício Majestic, na Barra da Tijuca, o denunciado, com vontade livre e consciente, submeteu Henri Borel Medeiros, então com 4 anos de idade, que se encontrava sob o seu poder e autoridade, com emprego de violência, a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Consta nos autos do procedimento investigatório que, no dia 2 de fevereiro de 2021, na parte da manhã, Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida havia deixado a residência do casal para jogar futebol, tendo permanecido no apartamento o denunciado e a babá Tainá de Oliveira Ferreira, quando Henri Borel Medeiros, que se encontrava na companhia da babá em seu quarto, passou a chamar pela mãe Monique. Diante disto, o denunciado, que se encontrava no quarto do casal, se dirigiu ao quarto da criança, disse que Henri era mimado e o chamou para conversar, levando-o para o quarto do casal, onde se trancou com a vítima e permaneceu agredindo-a fisicamente mediante a aplicação de rasteiras, popularmente conhecidas como bandas, e mocas na cabeça, entre outros, por cerca de 30 minutos, causando dor no joelho da criança. Após ser liberta do quarto do casal, a criança foi indagada pela babá acerca do que teria acontecido no interior do cômodo, tendo Henri dito que tinha esquecido que estava com soninho, Sique. Após insistência da cuidadora em saber no que havia consistido a conversa, o menino novamente afirmou, esqueci, Sique. Mais tarde, com a chegada de Monique à residência, o denunciado tomou café e deixou a casa, ocasião em que Itaná contou sobre o ocorrido para a mãe da criança, fornecendo-lhe indícios de que seu filho estava sofrendo violência física e psicológica por parte do padrasto, a qual afirmou que iria procurar saber o que, de fato, havia acontecido no quarto. No dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 15h30, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, Bloco 1, Apartamento 203, Condomínio, Cidade Jardim, Edifício Majestic, Barra da Tijuca, o denunciado, com vontade, livre e consciente, submeteu Henri Borel Medeiros, então com quatro anos de idade, que se encontrava sob seu poder e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Verifica-se pelo acervo colacionado aos autos da investigação penal que, no dia 12 de fevereiro de 2021, Monique saiu de casa para ir à academia e ir fazer as unhas, por volta das 14h30, tendo deixado na residência a empregada doméstica Leila Rosângela, seu filho Henri e a babá Tainá, que tomava conta deste. Nesta senda, cerca de uma hora depois, por volta das 15h30, o denunciado chegou à casa de forma inesperada, antes do horário habitual, e chamou Henri para o quarto do casal, dizendo, vem aqui que vou te mostrar um negócio que comprei. Sique. Logo em seguida, a criança gritou pela babá, dizendo, ô tia! Tendo Tainá se dirigido ao quarto, contudo, se deparou com a porta trancada, pelo denunciado, e com a televisão em som alto, acima do comum. Após bater na porta e tentar abri-la, Tainá chamou por Henri por duas vezes, mas sem a criança, nem Jarinho, responderem. Estranhando a situação, a babá então se dirigiu até a cozinha, onde passou a relatar os fatos à mãe da criança, através do celular, buscando resguardar a integridade física e emocional de Henri, conforme prints acostados aos autos, por meio de mensagens eletrônicas. Contudo, Monique, se omitindo em seu dever legal de agir, apesar de se encontrar próxima da residência, não retornou imediatamente à casa, quando possível fazê-lo, retornando ao local cerca de três horas depois do ocorrido. Após cerca de dez minutos trancados no quarto do casal, a porta foi aberta e a criança correu para o colo de Tainá, onde permaneceu com a babá no sofá, amuadinho, segundo esta. Neste contexto, Henri reclamou de dor no joelho e Leila Rosângela perguntou se ele havia machucado o pé, tendo a criança respondido que era pela banda. Em instantes seguintes, Leila Rosângela arrumou seus pertences, deixou a residência e, na sequência, o denunciado também deixou o local, tendo permanecido apenas a babá e a criança, ocasião em que Henri contou a esta sobre a violência física e mental que vinha sofrendo de seu padrasto, tudo conforme relatado para a genitora, através de mensagens, de vídeo e chamada de vídeo. Nesse contexto, merece destaque trecho do depoimento da testemunha Tainá, esclarecedor acerca das condutas perpetradas pelo denunciado, enquanto permanecia trancado com a vítima no quarto do casal e das quais a denunciada tomou conhecimento no dia 12 de fevereiro de 2021, inclusive através do relato de Henri por chamada de vídeo realizada com seu filho. Em data que não se sabe precisar, contudo, certamente, em um dos últimos dias do mês de fevereiro do ano 2021, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, bloco 1, apartamento 203, condomínio Cidade Jardim, Edifício Majestic, na Barra da Tijuca, o denunciado, com vontade livre e inconsciente, submeteu a Henri Borel Medeiros, então com 4 anos de idade, que se encontrava sob seu poder e autoridade, com emprego de violência, a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal, ou mediante, ou medida de caráter preventivo. Se extrai dos autos, que nessa ocasião, o denunciado chegou mais cedo ao trabalho, momento em que se encontrava na residência apenas o menino Henri e Tainá, oportunidade em que, mais uma vez, chamou seu enteado para o quarto do casal e trancou a porta. Logo em seguida, Tainá se aproximou do cômodo, bateu na porta, chamando por Henri e ali permanecendo, mas ninguém respondeu. Cerca de três minutos após o fechamento da porta, esta se abriu e a babá pôs visualizar Henri. Nesta senda, Tainá indagou à criança o que havia acontecido, mas ele relutou em responder, mostrando-se claramente intimidado. Contudo, num segundo momento, respondeu que havia caído da cama, tendo a babá imediatamente questionado e denunciado sobre os fatos, o qual negou que a criança tivesse caído. Instante seguinte, Monique chegou à residência e mais uma vez tomou conhecimento das agressões e nada fez, tendo a criança relatado que estava com a cabeça doendo, bem como apresentava visivelmente um machucado de coloração roxa no braço. Segundo restou apurado, os intensos sofrimentos físicos e mentais a que era submetida a vítima, como forma de castigo pessoal e medida de caráter preventivo, consistiam em agressões físicas perpetradas pelo denunciado Jairo Souza Santos Júnior, através de rasteiras, chutes, bandas e mocas, bem como através de ameaças, dizendo para a criança que iria pegá-la caso contasse alguém ou o desobedecesse ou perturbasse a sua genitora, conforme demonstram as imagens, prints de conversas, boletim de atendimento médico e provas testemunhais carreadas aos autos. Da omissão penalmente relevante, crimes de tortura, desta feita, tem-se que em relação ao episódio de tortura ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2021, por parte do denunciado Jair, em face da vítima Henri, a denunciada tomou conhecimento da prática criminosa após a sua ocorrência, de modo que não tinha como evitar seu resultado, não havendo como lhe imputar qualquer responsabilidade sobre este evento criminoso. Contudo, o mesmo não se pode afirmar com relação à sucessão de eventos de tortura e morte que se seguiram. Como restou comprovado durante as investigações, no dia 12 de fevereiro de 2021, a denunciada, na qualidade de genitora e garantidora do menor de idade, tomou conhecimento dos fatos durante a sessão de tortura a que era submetida a criança por seu padrasto. E, embora estivesse próximo ao local dos fatos, não retornou à residência, não acionou as forças de segurança pública ou comunicou a qualquer outra pessoa para que o fizesse, devendo responder pela ocorrência do resultado de tortura por ser sua omissão penalmente relevante. Restou ainda apurado que a denunciada, após este evento, permaneceu inerte, deixando de registrar os fatos em sede policial para a devida responsabilização de seu companheiro, mesmo tendo o dever legal de fazê-lo. Neste contexto, a denunciada, em data que não se pode precisar, contudo, certamente, em um dos últimos dias do mês de fevereiro do ano de 2021, de forma livre e consciente, enquanto agente garantidora, novamente se omitiu, face à sessão de tortura realizada contra Henri e no quarto do casal, em sua residência, quando devia e podia agir para evitar o resultado, devendo a denunciada também responder por este crime e por ser sua omissão penalmente relevante. Do crime de falsidade ideológica, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 12 horas, no Hospital Real Dor, situado na rua Capelão 137, Bangu, Rio de Janeiro, a denunciada, Monique Medeiros da Costa e Silva, de Almeida, consciente e voluntariamente, inseriu declaração falsa ou diversa daquela que devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, sobre fatos juridicamente relevantes, ao afirmar que seu filho havia se machucado em decorrência de uma queda da cama, conforme consta no boletim de atendimento médico acostado aos autos. Assim, agindo a denunciada ao buscar atendimento para seu filho, objetivou mascarar as agressões sofridas por este, evitando a responsabilização penal de seu companheiro e denunciado, Jairo Souza Santos Júnior, vulgo Jairinho, afirmando falsamente ao nosocômio que a dor no joelho do infante seria proveniente de uma queda da cama. Nesse contexto fático, a denunciada deve responder pelo crime de falsidade ideológica. Registre-se que a falsidade se deu em boletim de atendimento médico do Hospital Real Dor. da fraude processual. No dia 8 de março de 2021, por volta das 7h30, na Avenida Vice-Presidente José de Alencar, número 1455, bloco 1, apartamento 203, condomínio Cidade Jardim, edifício Majestic, Barra da Tijuca, os denunciados, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, inovaram artificiosamente na pendência de inquérito policial o estado de lugar com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Segundo o registro apurado, os denunciados ordenaram que a empregada doméstica Leila Rosângela de Souza Matos realizasse a limpeza do apartamento e, por conseguinte, da cena do crime, mesmo sabedores de que a perícia de local ainda não havia sido realizada com o intuito de inviabilizar o trabalho pericial de colheita de provas em busca da verdade real dos fatos, bem como a fim de induzir o juiz a erro ao sustentarem a versão de que a criança havia caído da cama e, por tal motivo, teria falecido. Deve-se levar em linha de conta que a inovação se destinava a produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, sendo que, em virtude da inovação, a perícia ficou prejudicada sobremaneira. Da coação no curso do processo, no dia 18 de março de 2021, por volta das 17h30, na Avenida Franklin Roosevelt, número 194, sobre loja, centro, Rio de Janeiro, a denunciada Monique, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o denunciado Jairo, constrangeu, mediante grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, as testemunhas Leila Rosângela de Souza Matos e Tainá de Oliveira Ferreira. Conforme restou apurado nos autos, o denunciado, aproveitando-se do poder e influência que tinha sobre suas funcionárias Leila Rosângela e Tainá de Oliveira, a pretexto de lhes conceder uma entrevista com seu advogado, disponibilizou um veículo com o motorista para buscá-las e conduzi-las até o centro da cidade, supostamente, para que se aconselhassem acerca do depoimento que prestariam em sede policial. Ocorre que, com a chegada das testemunhas ao escritório, a denunciada abordou Tainá, enquanto Leila Rosângela era entrevistada pelo advogado e por uma emissora de televisão, solicitando que a acompanhasse até uma sala onde permaneceram sozinhas. Nesse contexto, a denunciada, em tom ameaçador e impositivo, ordenou que a babá Tainá apagasse as conversas que haviam mantido acerca das torturas que Henri vinha sofrendo, com o intuito de acobertar as condutas penalmente relevantes de seu companheiro Jairinho e de se eximir ela própria de sua responsabilidade penal. Segundo o restou apurado, os denunciados exigiram que tais testemunhas omitissem a verdade real dos fatos, apagassem conversas, afirmassem que o casal mantinha uma boa relação entre si e com a criança, valendo-se, inclusive, do desequilíbrio econômico existente entre as partes e da influência que o denunciado possuía no meio político para intimidá-las. Tanto é assim que Tainá de Oliveira Ferreira mentiu em seu primeiro depoimento, prestado no dia 24 de março de 2021, e se retratou parcialmente em seu segundo depoimento no dia 13 de abril de 2021, conforme indexações 54 e 89. Por derradeiro, existem pontos destacados no apenso físico do laudo de extração de conteúdo do aparelho celular dos denunciados, que apontam que, a todo tempo, eles tentaram intimidar e cercear testemunhas, direcionar depoimentos e embaraçar as investigações. Assim agindo está o denunciado Jairo Souza Santos Júnior Vugo Jairinho em curso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º, 4º e parágrafo 4º do Código Penal, artigo 1º, inciso 2º, combinado com parágrafo 4º, incisos 1º e 2º da Lei nº 9.455, de 97, por 3 vezes, artigo 349, parágrafo único, artigo 344, tudo na forma do artigo 61, alíneas F e H, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, sob a ége da Lei 8.072, de 1990. E a denunciada Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, em cursa nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º, e parágrafo 4º, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, alínea A, ambos do Código Penal, artigo 1º, inciso 2º, combinado com parágrafo 2º e parágrafo 4º da Lei nº 9.455, de 1997, por duas vezes, artigo 299, caput, artigo 347, parágrafo único, artigo 344, tudo na forma do artigo 61, alíneas E, F e H, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, sob a ége da Lei 8.072. Ok. Eu vou, então, começar pelo doutor Antenor. Eu vou pedir que as demais testemunhas voltem ao local onde estavam, acompanhando quem? Acompanhando a doutora Adilena, ou, então, o policial, não sei quem é. Não podem consultar celular, ok? Não podem ouvir celular, até serem ouvidas. Excelência. Muito bom. Pois não, doutor, pode sentar-se. Doutor Pramacol, é da advogada. Primeira testemunha ouvida, requerimento da defesa de Munique, doutor Antenor Lopes, delegado de polícia. Muito bom dia, doutor Antenor. Doutor Antenor, qual é o cargo que o senhor exerce atualmente? Bom dia, excelência, doutor promotor, senhores advogados, bom dia a todos, assistentes da acusação. Atualmente, eu sou o diretor-geral de polícia da capital, sou o delegado responsável por indicar os delegados titulares dentro do município do Rio de Janeiro. Na ocasião desses fatos, o senhor já ocupava esse cargo? Sim, excelência, perfeitamente. Muito bem. O senhor está sob o compromisso de dizer somente a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho. Defesa de Munique. Doutor Antenor, doutor Antenor, bom dia. Bom dia, doutor advogado. Vamos lá. Quando o senhor já disse que a função que o senhor exerce, já exercia, já exercia na, eu acho. Só tem que falar perto e na perpendicular. Isso. Ok? Oi? Muito bem. Vamos lá. Quando que o senhor teve, aliás, antes de quando o senhor teve notícia dos fatos, como que a estrutura da polícia na sua função, nas delegacias de bairro, digamos assim, e as delegacias especializadas? Como que é dividida essa competência, não tecnicamente processual falando? Bom, a polícia civil, ela tem a sua cúpula ou secretária, um cargo privativo de indicação do governador do estado. E nós temos as subchefias, a subchefia operacional e uma subchefia administrativa. e nós temos departamentos, departamentos de polícia especializada, responsável pelas delegacias especializadas, departamento de polícia da capital, responsável pelas delegacias dentro do município do Rio de Janeiro, departamento geral de polícia da bachada, que são as delegacias da bachada fluminense, e o departamento geral de polícia do interior. Além disso, temos também o departamento geral de homicídios e proteção à pessoa responsável pelas delegacias de homicídios. Onde o senhor se encaixa, enquadra, digamos assim, na sua função, que hoje é a mesma da época dos fatos, onde o senhor está nesse organograma? Eu sou delegado de polícia há 20 anos, já fui titular de várias delegacias distritais, como Leblon, Copacabana, Centro da Cidade, e delegacias especializadas também, como a delegacia de combate a drogas, a delegacia de repressão a crimes de informática, além de ter trabalhado na corrigidoria da instituição. Então, na atual gestão do secretário Lanturnovski, eu fui indicado para ser o diretor-geral de polícia da capital, como eu já disse para a doutora juíza, responsável pela indicação dos titulares da primeira delegacia de polícia até a 44ª, dentro da circunstrição do município do Rio de Janeiro. Isso engloba as especializadas? Não, não, as delegacias distritais no município da capital. As delegacias especializadas são um outro departamento. Na prática, qual a função que o senhor exerce, por exemplo, junto a um delegado distrital, sendo mais específico, junto ao delegado da 16ª DP? Qual a função que o senhor exerceria ali, diretamente, em alguma investigação específica? Não, eu sou o superior em termos administrativos. Como eu falei, eu indico o delegado, mas eu não interfiro de maneira nenhuma nas investigações, na presidência dos inquéritos. É uma questão meramente hierárquica do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista da investigação, doutor, os delegados têm total autonomia, desde o delegado plantonista até o delegado titular, e eles se reportam diretamente ao Poder Judiciário e aos membros do Ministério Público. Não existe hierarquia nessa parte investigativa, conforme realmente estabelecido na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Perfeito. Quando um fato ocorre, o que determina onde está estipulado que ele é designado para uma delegacia especializada ou uma delegacia distrital, digamos assim, uma delegacia comum, para que possam entender? Então, por exemplo, uma décima sexta, uma quadrilha sexta, uma terceira, o que diferencia o inquérito de tramitar numa delegacia distrital como essa para o inquérito tramitar numa delegacia especializada? É, normalmente, até pela história da Polícia Civil, que tem mais de 200 anos, a competência das delegacias distritais dos bairros é muito abrangente, salvo em raríssimas exceções onde você tem uma competência exclusiva, como no caso da divisão anti-sequestro, que aí você é obrigado. Na maioria dos casos, a competência é concorrente entre as distritais e entre as delegacias especializadas. Essa é, normalmente, a regra. Então, a atribuição vai ser determinada pelo local da infração, conforme determina o CPP, racione e lossi. Essa é a regra geral. Agora, óbvio que, dependendo da situação, no caso da delegacia das mulheres, das DEANs, as mulheres se sentem mais confortáveis em prestar depoimento perante mulheres. Então, embora a distrital do bairro onde ocorreu o fato ela também tem atribuição, às vezes, a própria vítima se sente mais confortável de procurar uma delegacia especializada de mulheres. E, assim, tem outras temáticas também, como no caso da delegacia de informática, onde você precisa de profissionais um pouco mais técnicos, mais habilitados. Não quer dizer que a delegacia distrital não possa fazer, ela pode fazer. A atribuição dela, na verdade, é de venda à Constituição Federal, da Polícia Judiciária e do CPP. Então, essa outra divisão é uma coisa interna da Polícia Civil, até para otimizar o trabalho e a gente poder entregar melhor à população. Ok. Administrativamente, existe alguma normatização com relação a essas competências dentro da estrutura da Polícia Interna? Não sei, um boletim, um informativo, algo que diga, olha, tal qual no processo, no código de processo penal, competência local, competência do resultado, competência do ato? Existe administrativamente na Polícia algo que delimite e distribua essas competências? É, normalmente, por exemplo... Tem alguma normatização? Alguma regra? Existem normas internas, resoluções, normas internas corporais da Polícia Civil, como eu falei, visando otimizar, mas a regra é a competência ser concorrente, normalmente não é exclusiva. qual a normatização que regula e que delimita a competência da especializada para a distrital? Você recorda número, qual o provimento? Não sei, por exemplo, na OAB nós temos... Eu não sei, mas tem dezenas de normas, de regulamentos, de resoluções, eu realmente não saberia... Mas existe? Eu não saberia explicar, existem normas, sim. Ok. A partir do momento em que, digamos assim, existe um conflito de competência, não estou falando tecnicamente, obviamente, porque a gente não está falando de juízo, mas quando existe um conflito de competência entre uma distrital e uma especializada, especificamente nesse caso do Henrique, entre a 16ª e a DH, Delegacia de Homicídio da Capital. Quem decide, quem define, ou não existe quem defina ou decida, a quem vai competir e prosseguir naquelas investigações? Por que eu pergunto isso? Porque, no depoimento do doutor Edson, ele explicou que, dependendo do avançar das investigações, é muito comum que o inquérito permaneça onde já está avançado por conta do trabalho já feito. Então, independentemente do avançar das investigações, chegou um fato na Delegacia 16ª. Quem vai definir se esse inquérito ficará na 16ª ou irá para a Delegacia de Homicídios? Olha, como eu acabei de explicar, na verdade, a maioria das atribuições são concorrentes. E o normal é que o fato seja apresentado inicialmente na Delegacia de Bairro, porque ela está mais próxima do cidadão. Então, o cidadão, normalmente, ele procura a Delegacia de Bairro. A maioria das especializadas ficam localizadas na cidade da Polícia Civil, que é no bairro do Jacaré. Então, ali, uma coisa mais complexa, uma coisa mais específica vai para lá. E alguns fatos, por exemplo, no caso de homicídios que o senhor está perguntando? Sim. Dependendo de como a situação chega, a própria divisão de homicídios pode ser acionada. No caso do encontro de cadáver, uma pessoa numa briga no bar, está lá com 5, 8, 10 tiros. Normalmente, isso é avisado na Delegacia do Bairro, ela aciona homicídios ou, diretamente, via Secopal, nosso sistema de rádio já aciona a divisão de homicídios e a divisão de homicídios, pela temática, já toma conta do caso. Então, assim, depende da circunstância específica. Muito bem. Se hoje eu tiver um conflito aqui com o doutor Hugo, pegar uma arma e disparar. Aí, normalmente, o registro pode ser feito e será feito numa delegacia regional, distrital, certo? Sim. que o senhor mesmo colocou, está mais próximo da população. Esse fato, ao chegar lá, qual procedimento que o delegado deve, é orientado, tomar, quando ele percebe que é um procedimento a ser investigado pela especializada? É porque, na verdade, não é que... Esqueça o homicídio, esqueça o homicídio, vamos falar de violência normalmente. É o que eu falei com o senhor, porque, normalmente, as atribuições são... A regra geral é a delegacia de bairro fazer tudo, porque, antigamente, só existia delegacia distrital, não existia especializada. Pela origem da Polícia Civil, ela veio feita, as delegacias foram sendo criadas de acordo com os bairros em Raciona e Lossi, seguindo o CPP, e elas foram, cada um, seguindo a atribuição dentro do seu bairro. Sim. Posteriormente, por uma questão até de otimização do serviço policial, foram sendo criadas algumas especializadas, mas a regra não é que essas especializadas sejam exclusivas, a atribuição é concorrente. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. O delegado, na verdade, de bairro, em geral, tirando a exceção, como eu falei aqui, da divisão de sequestros, que, devido aos sequestros terem assolado o Rio de Janeiro na década de 1980, por uma questão até de procedimento e de melhor uniformização da investigação, que isso virou uma verdadeira epidemia, foi necessário realmente uma atribuição exclusiva. Então, tirando essas exceções, a regra é que a delegacia do bairro possa fazer a investigação, e isso acontece normalmente. Então, é comum você ter crimes investigados na delegacia de bairro, como eu exemplifiquei aqui, de violência doméstica, onde você também, a pessoa, o cidadão, também pode procurar a delegacia específica de mulheres, e assim sucessivamente, com a delegacia do consumidor, enfim. Vou fazer um parêntese aqui, que eu ia fazer mais à frente essa pergunta, mas o senhor antecipou um pouco, já vou colocar. Especializada informática, especializada de homicídios, especializada de antissequestro, é o mesmo, digamos assim, o mesmo nível de especialização, certo? Nenhuma é mais especializada do que a outra, existe essa estrutura na polícia, de que a antissequestro é mais especializada do que a homicídios ou mais especializada do que a violência doméstica, não? Não, é questão mais temática, do tema. não é? são linear, linear. Então, as especializadas estão no mesmo patamar e as regionais não estão abaixo, mas com atribuições distintas, certo? Todas, na verdade, estão na mesma situação. Todo mundo é polícia judiciária. Perfeito. A minha pergunta agora é, eu vou reformular. Eu tive um caso de violência doméstica essa noite. Sim. A minha companheira vai à delegacia distrital e faz o registro de ocorrência. Qual o procedimento a ser adotado pelo delegado dessa distrital? Ele decide ficar com essa violência doméstica, esse fato de violência doméstica para investigar? Ou qual procedimento ele tem que adotar para remeter ele para? Estou perguntando já à autoridade policial. O senhor, agora o senhor assumiu uma delegacia distrital, tá? Então, o senhor assumiu a quinta DP. Então, o senhor chegou lá na DP, a Monique chegou lá e falou, olha, vim fazer um registro de ocorrência de violência doméstica. O senhor se depara como delegado da distrital, que é um caso de violência doméstica. Qual o procedimento que o senhor deve adotar? Dar segmento na investigação porque o senhor quer investigar aquele fato ou o senhor deve remeter para especializada violência doméstica? Não, a regra geral é você tocar o fato. Você não é nem o que você queira, você é obrigado. Você é a autoridade que está sendo apresentada o fato típico. Então, a autoridade não tem a obrigação de remeter para especializar? Não, ele tem a obrigação de investigar aquele fato e entregar. Se, por algum caso, houver uma necessidade, no caso específico que a gente está falando de violência doméstica, vamos supor que o senhor fez o registro na delegacia de Copacabana. O fato está sendo investigado o delegado de Copacabana e vai despachar a história do inquérito, apure-se, vai mandar os policiais apurarem, vai requisitar as perícias, enfim, vai tocar a investigação nos termos de CPP. Ele pode tocar autonomamente? Sim, como eu disse, a atribuição concorrente pode tocar tudo. A atribuição dele advém, na verdade, da Constituição da República e do CPP, que estão muito acima até de qualquer outra questão interna. Se, no caso, uma vítima chegar, olha, não estou confortável porque aqui, um exemplo, espero responder a sua pergunta, a vítima não estou confortável porque aqui em Copacabana só tem policiais homens e eu quero prestar depoimento para uma policial feminina, eu não estou satisfeita aqui. E pode até ser que o colega peça apoio de uma DEAN, mas sempre... É, mas por um caso específico, mas isso não é regra. A regra geral é que aquele fato fique na delegacia do bairro que vai instaurar o inquérito, apurar, investigar e, no final, relatar o inquérito e encaminhar ele ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Perfeito. Então, avançando agora, estou fazendo cronológico. Sim, sim. Avançando agora. A partir do momento que o senhor, exemplificativamente, assume a delegacia, recebe um fato que o senhor percebe que é de uma especializada e o senhor despacha, remeta-se à especializada, vamos manter o exemplo da DEAN, o senhor chegou lá, fez o registro de ocorrência, violência doméstica, e o senhor percebe e diz o seguinte, não, isso aqui eu vou remeter para a DEAN porque é uma delegacia especializada e vai atender melhor a senhora. O senhor vai chegar, o senhor pode perfeitamente dar essa orientação, certo? E aí o senhor despacha no inquérito, instaura-se inquérito, a portaria, tudo bonitinho, conforme determina a legislação, e o senhor remete com o despacho para a DEAN. A partir daí, qual o procedimento? Como que funciona essa remessa? Não, como eu falei... Não, o senhor entendeu a pergunta? É bem prática essa pergunta. O senhor está delegado na Delegacia de Copacabana, o senhor se depara com o fato registrado como se fosse violência doméstica, o senhor tem a noção de que é uma violência doméstica, o senhor mesmo, o senhor vai lá e instaura o inquérito, conforme o termo da lei, o senhor remete, o senhor faz um despacho... Eu não sou obrigado a remeter, como eu falei, na verdade, o ser, o normal, o regular, é que eu apure aquele fato. Não, veja, não estou dizendo que sou obrigado, não. Excepcionalmente, eu posso pedir um apoio caso haja necessidade. Mas não é a regra. A minha pergunta não é se o senhor tem que remeter ou não agora. A minha pergunta é, a partir do momento que o senhor decide, o senhor delegado que preside o inquérito, decide remeter para o especializado, como que funciona? O senhor remeteu. O senhor pegou o inquérito, remeteu para a Deano. Como que funciona? Esse inquérito pode chegar lá, vai chegar lá, como que chega lá? Você normalmente dá um despacho virtual e depois você tem que remeter os autos físicos. Só que o colega da especializada tem que aceitar aquilo. Por quê? Senão caracteriza a questão do bico da ocorrência. Então, às vezes, o colega fala assim, ah, encaminho a especializada. Aí o colega da especializada fala, não, a atribuição não é minha, a atribuição é concorrente. Por que você está me mandando isso? Tem que ficar com você. E devolve, assim, não recebe. E aí, isso, às vezes, pode gerar um conflito de atribuição. Um conflito de atribuição. Sim. por essa razão que, como a regra é a competência concorrente, ambos são concorrentes, então, normalmente, quem recebe esse fato em primeira mão, ele costuma ficar com ele até o final. Perfeito. Então, o senhor acabou de colocar que, a partir do momento que o senhor remete para a delegacia especializada, digamos assim, o senhor faz um despacho virtual no sistema e remete fisicamente. isso tem uma documentação para isso. Esse despacho... Mas o colega da especializada tem que aceitar o despacho. É isso que eu vou colocar. Eu estou pegando exatamente a sua explicação. Sim. Então, esse despacho é feito, colocado no sistema, fisicamente, esse inquérito é encaminhado para a especializada, a especializada deve ou aceitar, certo? Tipo, ok, é meu, é de minha atribuição, ou chegar e falar assim, não, como o senhor mesmo falou, você está bicando, um inquérito para mim, isso aqui não é violência doméstica, doutor, por favor, assuma a responsabilidade de investigação, porque eu já estou cheio de inquérito aqui para investigar. Então, o correto, formalmente falando, procedimentalmente falando, é o senhor, delegado da especializada, da regional, faz um despacho, eu estou pegando o senhor, não estou respondendo pelo senhor não, eu estou pegando a sua resposta. O senhor faz um despacho virtual, remete fisicamente, fisicamente, vem para mim, eu, delegado da especializada, e aí, eu recebo e aceito esse inquérito, certo? Ou, eu lhe devolvo, obviamente, acredito eu, é uma pergunta, devo também fazer um despacho, dizendo, olha, doutor Antenor, esse inquérito não é de atribuição da minha especializada, e sim, o senhor continua com a investigação. Então, quando remete esse inquérito para a especializada, esse delegado da especializada, ao receber, ele deve despachar devolvendo, ou ele pode simplesmente devolver e não falar nada? Pegar fisicamente, chegar lá e falar assim, doutor Antenor, está aqui, não vou investigar isso não. Depende se isso foi dado o aceite ou não, porque, na verdade, o colega deu uma ponta, ele despacha, mas o outro tem que visualizar que ele dá o aceite ou não para ele poder falar em cima do procedimento. Até para evitar essas brigas de atribuição, é muito comum a gente pegar e ligar para o colega, ô colega, olha só, estou com um caso aqui, o caso é problemático, você se incomoda de eu mandar, acho que você tem mais estrutura, então, assim, para evitar esse tipo de coisa. Então, isso é muito comum, às vezes a gente pega, liga e se antecipa já para o colega receber ou não o procedimento. No caso, no caso específico que o senhor deve estar se reportando, eu me recordo, realmente, obviamente, os réus aqui estão, houve esse registro, o doutor Henrique, ele chegou a falar comigo sobre esse fato, foi registrado uma violência doméstica que é um fato que envolve o vereador, uma criança e tudo, e eu estou pensando em remeter isso para homicídios ou não, e trocar uma ideia. Eu falei, olha, mas é homicídio? Está caracterizado? Ah, não sei ainda, preciso investigar, preciso apurar. Então, a atribuição, na verdade, ainda é sua, não está claro que existe uma atribuição. ele é, realmente. O senhor se recorda? Me recordo disso. Não, quando ele falou com o senhor? Eu não me recordo quando, mas ele me ligou conversando sobre isso. É muito normal que os delegados titulares, sempre que estão diante de fatos que eles saibam que vai dar uma repercussão, que pode causar uma questão de mídia ou pode dar um desgaste institucional, eles sempre ligam e comunicam ao departamento. Olha, está acontecendo isso e isso aqui. Porque aí, dependendo da situação, eu, como diretor, eu tenho uma visão global, panorâmica, e vou poder, se for o caso até, se for um caso muito grave, até levar, ou tomo alguma decisão, ou levo ao conhecimento do secretário de Polícia Civil, se estiver fora da minha alçada. Então, isso acontece praticamente diariamente. Eu recebo ligações, morreu um artista aqui, um artista foi assassinado no Leblon, eu vou imediatamente receber essa comunicação para a gente falar, você está precisando de quê? Precisa de apoio? Precisa de gente? Precisa de viatura? Precisa de equipamento? E aí a gente usa a estrutura da instituição para poder apoiar o colega ali num fato que a gente sabe que é mais sensível, que é mais complexo e que vai demandar realmente uma logística material ou humana um pouco diferenciada. Quando sai esse despacho, o senhor falou que ele é dado, digamos assim, no sistema, certo? Sim. Ele entra no sistema. É um despacho virtual. Sim, sim. É um despacho. Obrigatoriamente ou não, o delegado que vai, em tese, receber esse inquérito ou não, ele tem que despachar também? Tipo, aceito ou não aceito? Não, só se ele já tiver recebido lá, porque se o colega da outra ponta recebeu, eu não consigo mais pegar de volta. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu despachei aqui. Se o colega da outra delegacia aceita o procedimento, ele sai do meu grid e eu não tenho mais comando sob aquele procedimento. Só que antes do colega dar o aceite, eu tenho, sim, eu posso dar um novo despacho e ir mantendo aquilo ali comigo ou não. Então, assim, vai depender se o colega da outra ponta recebeu aquilo ou não. Entendi. Por que eu estou dizendo isso? Sim. Agora aqui eu estou fazendo menção às peças dos autos. No dia 8 do 3, que foi basicamente a madrugada do... A madrugada foi do dia 7 para o dia 8. Então, no dia 8 do 3 foi, de forma correta, feita a portaria, lavrada a portaria pelo então doutor Rodrigo Freitas de Oliveira, que era o delegado adjunto, provavelmente plantonista. Sim, plantonista. No dia 8 do 3, às 19h28. Então, ele foi, deu o despacho, instaurando o inquérito policial na décima sexta. Muito bem. Quando foi no dia 9, dia seguinte, ou seja, no dia 8, já no final do dia, às 19h28, e no dia seguinte, dia 9, às 12h33, dia 9, já houve um despacho do doutor Edson Henrique Damasceno em que ele tem o seguinte, o seguinte conteúdo do despacho dele, autos ADH por atribuição. Ok? Então, isso aqui está dentro daquilo que o senhor explicou. Então, o delegado recebe, instaura o inquérito por obrigação legal, mas, administrativamente, dentro das atribuições, ele pode chegar e ver, olha, não é um caso de minha atribuição, de minha competência, eu vou remeter para uma especializada. Está dentro do que o senhor colocou aqui. Até aqui, está tudo ok. Qual é o meu ponto agora que eu quero saber especificamente do senhor, até porque o senhor já mencionou que o doutor Henrique, ele ligou para o senhor. Sim. E por isso que eu perguntei quando ele ligou. Porque a proximidade da instauração do inquérito, dia 8 do 3, às 19h28, para o despacho dele, no dia 9 do 3, às 12h33, é muito próximo, ele diz, autos a ADH por atribuição. A partir daqui, não existe, e aí, no processo, se eu estiver errado, me corrija, mas a partir daqui, pelo menos, eu não encontrei. Não existe a remessa para ADH, não existe a devolução da ADH, não existe nenhum movimento de envio do inquérito para ADH, não existe uma decisão administrativa como o senhor mesmo colocou, que dependendo do caso da complexidade, tanto o senhor quanto o senhor superior, pode chegar e falar, decidir, administrativamente, falar, não, esse caso fica aqui, esse caso fica ali, embora não seja obrigatório, mas os senhores podem, dentro das atribuições, fazer isso, e nesse inquérito não existe. Então, esse inquérito, formalmente, ele foi remetido para ADH, mas não saiu da décima sexta e permaneceu na décima sexta. É a minha pergunta agora. Quem decidiu, como decidiu, e por que decidiu que ficasse na décima sexta com a atribuição do doutor Edson Henrique da Macello? Na verdade, a atribuição era da décima sexta, como eu expliquei aqui inicialmente. Esse inquérito nunca foi para a delegacia de homicídios. Esse inquérito, sempre, desde o início até o final, ele permaneceu na décima sexta DP. Em momento nenhum, ele chegou a ir para ADH, ADH chegou a interferir nesse inquérito, receber ou fazer qualquer tipo de diligência. Até onde eu tenho conhecimento, esse despacho foi, como eu falei, o Henrique me consultou, o fato foi registrado como uma violência doméstica, inicialmente. Então, assim, em tese, não existia motivo até para o caso ir para ADH. O correto seria que ele permanecesse ali dentro da décima sexta DP. E quem decidiu para que ele ficasse ali? Porque, no processo, pelo despacho do doutor Henrique, ele decidiu que era para ir para ADH. Mas, em algum momento, foi decidido, talvez por... E aí, onde eu quero a minha pergunta, quem decidiu, em algum momento, isso foi decidido, quem decidiu que esse inquérito não fosse repetido para ADH? Porque, perfeitamente, o senhor colocou correto, ele não foi para ADH, ele foi na décima sexta o tempo todo. E a minha pergunta, objetivamente, é, quem definiu, decidiu, ou, seja lá a decisão tomada, que manteve esse inquérito na décima sexta? É porque, na verdade, não foi dessa maneira, foi como eu estou explicando para o senhor. O Henrique ligou, falou, olha, tem um fato aqui, delicado, está sendo apresentado como uma violência doméstica, uma criança morreu, envolve o vereador, que seria o padrasto da criança e tudo, e eu estou pensando em encaminhar isso para ADH, para a divisão de homicídios. Eu falei, está caracterizado, a gente teve uma conversa, não foi uma, é isso, faça isso, está caracterizado o homicídio? Ele, não, ainda não. Eu falei, então, a atribuição é sua. Isso é isso. Eu falei, então, a atribuição é sua. Eu conheço o doutor Henrique muito bem, o doutor Henrique trabalhou comigo, foi meu delegado assistente, ele é um profissional extremamente delicado, discreto, dedicado, discreto e competente, e eu sei que ele tem grande experiência de homicídios, porque ele trabalhou na divisão de homicídios durante muitos, muitos anos, grande parte da carreira dele, ele trabalhou lá. Então, assim, a gente teve uma conversa rápida de poucos minutos, e, de fato, ele falou, realmente, o correto é continuar aqui comigo, vou dar prosseguimento a essa investigação. Eu falei, você me mantém informado, se tiver alguma coisa mais, alguma coisa diferente, se precisar de alguma coisa, e assim foi feito. E ele foi tocando a investigação de maneira regular, como faria com qualquer outra investigação. Deixa eu fazer outra pergunta do senhor. A partir do momento em que ele, até porque, salvo engano, da instauração do inquérito, Monique, quanto tempo foi a mandada de prisão? Então, um mês. A partir do momento em que o delegado da distrital, ele se depara e se convence de que é da especializada, ele não deveria remeter? Como eu falei para o senhor, a regra geral é a atribuição concorrente, o interesse público que vai preponderar ali. Se aquela investigação, se você precisar de mais recursos, se você precisar de algo diferenciado, você precisa do apoio de uma especializada, é mais ou menos o que o MP faz com o GAECO. Quando ele precisa de um apoio, alguma coisa diferente, ele pede o apoio. Então, se o delegado quiser o apoio e precisar, não tem problema nenhum dele remeter ou até mesmo ele pedir esse apoio. Continua com ele, com o apoio de uma especializada. Não há problema nenhum nisso, porque, na verdade, a atribuição decorre do CPP e ele é concorrente. Então, ele não é obrigado a achar vou mandar o interesse público que vai preponderar. Se a investigação já está em andamento, já está bem adiantada, se para o interesse público é melhor permanecer ali, vai ser feito o que for melhor para o interesse público, para o encerramento daquela investigação. Ok. A pergunta é a seguinte. O senhor usou como exemplo o GAECO, eu tenho alguns processos de atuação do GAECO e isso é muito específico. Existe uma... Eu não conheço a estrutura, foi só uma exemplificação. Isso é causa até de nulidade, já em primeira instância, declarado quando atua fora dos limites estabelecidos. Então, o que eu quero... Agora, a pergunta que eu quero fazer para o senhor de advogado, como advogado. A partir do momento que eu estou atuando em inquérito e não existe uma clareza no procedimento adotado, isso não vai afetar a atuação do exercício da advocacia como fundamental em qualquer caso de inquérito, investigação ou processo? Doutor, assim, eu não sei se vou responder a sua pergunta, mas, para mim, o procedimento foi todo feito conforme o CPP e a Constituição Federal. A autoridade, com atribuição constitucional e legal, recebeu notícia criminis, tocou a investigação... Desculpe, eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi direito. Não pode repetir? Eu não entendi. A pergunta é a seguinte. Se a violação do procedimento estabelecido não prejudica o exercício da advocacia na defesa dentro do inquérito? Existe, existe... É igual aqui no processo aqui. A partir do momento em que, não sei, Vossa Excelência coloca um documento em sigilo, isso, de certa forma, eu vou alegar que está afetando o exercício da defesa porque eu não estou tendo acesso. Ou então, quando a senhora inverte a ordem do procedimento. Entendeu? Entendi. Então, porque o que eu estou recebendo do senhor é, existe uma regulamentação interna procedimental que ela pode ou não ser respeitada. Existe uma especializada que ela pode ou não ser utilizada. Não, eu não falei isso. Eu disse que a regra... É isso que eu quero dizer. Não, eu disse que a regra é a atribuição ser concorrente. Sim, isso aí eu entendi. É isso que eu disse. Se a atribuição é concorrente, então, na verdade, as duas autoridades são competentes para tocar aquele fato. O que vai determinar ou não é a questão do interesse público. Normalmente, é uma questão mais de logística e de recursos. Quando você tem mais recursos, naquela determinada unidade, se aquilo ali for melhor atender o interesse público, no caso específico... Desculpa. No caso específico, o registro foi feito onde normalmente é feito. E o fato era, inicialmente, o fato decorrente de uma violência, de um acidente doméstico. Foi isso que foi noticiado inicialmente. Então, o natural, o normal, é que esse fato permanecesse na delegacia do bairro. O excepcional é que isso fosse encaminhado para uma divisão de homicídios. Até aquela altura ali, isso não seria normal. Normal seria realmente permanecer com aquilo ali dentro da delegacia do bairro, como foi feito. Duas perguntas para encerrar a minha participação aqui com o senhor. E, bem objetiva, e queria também que o senhor pudesse ser bem objetivo. Já vou fazer as duas para responder. a primeira, especificamente nesse caso, quem decidiu que esse inquérito ficasse na décima sexta? E, segundo, hoje, o doutor Henrique Damasceno, ele é titular do TH. Foi o senhor que nomeou ele? Não, não. Então, o senhor que nomeou ele, essas são as duas perguntas que eu queria que o senhor respondesse. Bom, a primeira pergunta do senhor é se... Quem decidiu, especificamente, nesse caso que nós estamos discutindo... Sim, e quem nomeou o doutor Henrique? E como que foi a nomeação do doutor Henrique para DH? Então, vamos lá. De certa forma, era concorrente com a décima sexta. vamos lá. Na verdade, foi o que eu expliquei aqui. Não foi uma ordem assim, isso fica aqui ou vai para lá. Não foi dessa maneira. Na verdade, o fato foi apresentado na décima sexta pelo pai. O pai da criança, desesperado, com filho morto, procurou a delegacia de bairro, que é o que acontece normalmente. Então, o senhor Leniel Borel procurou a delegacia e noticiou um crime, inclusive orientado pelas médicas do Barrador. Ele deu notícia desse crime. O delegado que estava de plantão recebeu a ocorrência, determinou que ela fosse registrada e a investigação, obviamente, iria se iniciar ali. O doutor Henrique, em um determinado momento, ele teve dúvida se mantinha aquilo ali ou se encaminhava a delegacia, encaminhava o fato para a divisão de homicídios. Ele me ligou, a gente conversou e a gente, trocando uma ideia, falou assim, o fato é seu, a atribuição é sua. Eu acho que o correto é... Nós dois conversando... Foi uma decisão conjunta de ambos. Sim, foi uma decisão conjunta de ambos. Na verdade, aquele momento, tecnicamente, de maneira técnica, não existia elementos para mandar isso para lugar nenhum. O trabalho era da 16ª e lá tinha que ficar. A gente poderia ser questionado ao contrário, que o senhor agora é um outro advogado. Num primeiro momento, a outra defesa da senhora Monique, provavelmente eles iam falar, por que mandou isso para o homicídio? Já está fazendo juízo de valor de que isso é um assassinato? Então, assim, tudo tem... A moeda tem duas faces, não foi dessa maneira. Então, assim, espero ter respondido... Só para fechar essa primeira pergunta aqui, isso foi uma decisão conjunta do senhor, trocando 10 informações... A gente conversou, o doutor Henrique me ligou, a gente conversou... O doutor tem que ter uma decisão, a pergunta é bem... Não, mas é que a atribuição era dele, não foi uma decisão. Não foi assim, não foi uma ordem, faça isso. Não houve isso. Eu não estou perguntando isso. A pergunta é só isso. Podemos afirmar, o senhor pode afirmar, que foi uma decisão e não é uma decisão de determinação tal qual, por exemplo, um mandado de prisão tem que cumprir, ponto final, não se pode questionar, pelo menos a autoridade prisão só tem que cumprir. A pergunta é, isso foi uma decisão e não uma decisão impositiva, mas foi uma decisão de ambos, o senhor e o doutor Henrique, nesse diálogo, nessa troca de conversa pelo telefone, essa pergunta objetivamente. Foi ou não foi? Na verdade, esse inquérito nunca foi para a divisão de homicídios. e ele ficou onde ele deveria estar, onde ele foi registrado e onde ele permaneceu até o final. Não existia motivo para a transferência desse inquérito. Eu não estou perguntando o motivo, doutor. A pergunta é, a decisão, a decisão, é muito simples a pergunta, também acho que a resposta, sim ou não, a decisão foi, de ambos, não teve decisão? Eu respondi ao senhor como se deram os fatos. Eu não posso responder algo diferente do que aconteceu. Foi exatamente dessa maneira. O doutor Henrique ligou, ele falou, realmente tem razão, se está a violência doméstica, não está caracterizado um homicídio, o certo é ficar aqui. Eu falei, sim, eu acho. Eu entendo dessa maneira, ele é realmente... E assim foi feito. Está ok. Com relação à segunda parte, o doutor Henrique era titulado da 16ª DP na Barra da Tiuca. Foi eu que indiquei o doutor Henrique para lá. Para a DH? Não, para a 16ª. Para a 16ª. Quando o doutor Alain Turnovski assumiu a Secretaria de Polícia Civil, eu fui nomeado diretor da capital e, obviamente, o doutor Alain tem o poder de veto. Às vezes, a gente indica e ele veta. Indica quem o senhor conhece o trabalho. Pois é, no caso do doutor Henrique, como nós já havíamos trabalhado juntos na Delegacia de Combate às Drogas atual da RE, e eu conheci o trabalho do Henrique, eu sei que ele é um delegado extremamente dedicado, pessoa competente, muito sério, incorruptível. O doutor Henrique é uma pessoa muito fechada. Então, eu achei que ele era uma pessoa muito adequada para comandar a Delegacia da Barrada de Juca. Inclusive, ele é totalmente avesso à imprensa. O doutor Henrique nem gosta de falar. Então, esses casos mais midiáticos, a nossa assessoria de comunicação fica louca, porque a imprensa tentando fazer o seu trabalho, o seu mistério constitucional, obviamente, vai buscando informações, e o Henrique não gosta de falar. Ele é muito fechado. Então, isso acontece. Com relação à saída dele da barra e a ida dele para a divisão de homicídios, quem fez essa nomeação foi o secretário de polícia Alanturnovski, até porque isso aí já é fora do meu departamento. Eu sequer poderia nomeá-lo lá. Eu só posso indicar, como eu disse, da primeira 44DP, dentro do município do Rio de Janeiro. E isso, dentro da estrutura da polícia civil, eu posso falar para o senhor porque eu participei dessa reunião, isso não é uma promoção, isso é um castigo. O doutor Henrique, na verdade, ele não queria assumir a divisão de homicídios, aquilo foi uma missão do secretário, porque havia uma necessidade específica ali, como ele era um delegado muito experiente, o secretário queria um nome para assumir ali, o Henrique não queria ir para lá, até porque a divisão de homicídios não é uma delegacia que delegados de primeira classe, a estrutura da polícia civil tem três classes de delegado. Quando você começa na carreira, você é de terceira classe, você avança alguns anos, vai para a segunda classe e o topo da carreira é a primeira classe. Então, a DH é uma delegacia, tanto que tradicionalmente nos últimos anos, quem ocupa a divisão de homicídios são delegados de segunda classe, porque como o delegado está buscando uma promoção à primeira classe, ele vai, como a gente fala, pagar um pedágio ali, porque aquilo é um sofrimento muito grande, a sua vida, na verdade, praticamente acaba. Você tem um número absurdo de homicídios no Rio de Janeiro, talvez aproximadamente 5 mil homicídios ano. Então, assim, é um volume de trabalho absurdo, é uma cobrança muito grande, você não tem mais paz. Então, assim, nenhum delegado de primeira classe quer realmente ser titulado a DH. Então, eu até vi isso aqui ontem, assisti na mídia, o pessoal fala, como se o doutor Henrique ficou o pai do indiciado, foi promovido. Ele não foi promovido, para ele aquilo foi um castigo, na verdade, ele não queria aquilo, só que o secretário insistiu e pagou a missão para ele. Não, Henrique, você precisa ir para lá, é um momento delicado, há homicídios, precisamos, a gente precisava de alguém ali que a gente sabe que é sério, dedicado, incorruptível e extremamente, porque não tem conversa. O doutor Henrique, ele tem a seguinte característica, tanto que a gente conversou sobre isso, no caso ali do doutor, eu tenho a obrigação de falar isso, tá, Excelência? Apesar de não ter sido perguntado. O doutor Henrique tem uma característica pelo seguinte, se ele entendesse juridicamente, porque ele presidiu a investigação, a investigação totalmente presidida por ele de maneira técnica, imparcial, não houve interferência nenhuma da cúpula da polícia. Claro, sim, só que eu estou testemunhando o que eu sei que aconteceu e estou falando especificamente do doutor Henrique porque eu o conheço bem. Se, durante a investigação, o doutor Henrique acreditasse na inocência dos investigados, isso aí eu falo com absoluta certeza, porque eu até falei isso com o secretário, olha, se o Henrique achar que o vereador ou a mãe da criança... Mas isso já é juízo de valor. Não, não, mas eu estou falando, se ele... Eu tenho que testemunhar o que eu tive essa conversa. Se ele acreditar... Se ele acreditar que eles são inocentes, pode estar a mídia, pode estar a capa do New York Times, ele vai chegar e vai botar no relatório. Entendo que os investigados não existem elementos que praticaram crime. Então, assim, ele tem essa personalidade. Então, a gente sabia que, para o bem ou para o mal, ele iria tomar a decisão de maneira técnica e imparcial. Da mesma forma que você está falando... Que eu acredito que assim foi feito. Veja, doutor. Da mesma forma que você está falando, primeiro, essa característica é o que nós esperamos de todos os delegados de polícia, do promotor de justiça, da magistrada, até mesmo os advogados com lealdade, porque quando advogamos não defendemos crime nem criminalidade, defendemos pessoas que estão sendo acusadas, direitos. Eu posso ser acusado, o senhor, a doutora Isabel, qualquer pessoa aqui presente pode ser acusada. Isso é um fato. Então, assim, isso é o que a gente espera de todos os delegados de polícia, na verdade, de todos os servidores públicos, de todo cidadão. Eu, como cidadão, espero chegar na delegacia e ser atendido por um delegado técnico. Não estou falando, agora estou falando porque o senhor também falou. Então, assim, esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, entender se ele teria colocado lá. Se for para levar para esse raciocínio, não precisamos de advogado, não precisamos de promotor, não precisamos de juiz, não precisamos de um judiciário. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ela decide. Não, não, não. Isso aí eu não queria que fosse. Isso aí eu não lhe pegue. Eu só quis deixar claro que a decisão seria tomada estritamente em critérios técnicos, que ele não se deixaria levar por coisas externas ou por pressões políticas. Ou, por um lado, para ajudar a questões políticas. Ah, se existisse uma pressão política, ou uma pressão midiática. Isso, para ele, seria absolutamente indiferente. E quando alguns colegas, eu sei que se sentiriam torturados com isso. Para ele, isso seria indiferente para um lado, tanto para o outro, para o bem ou para o mal. Só isso que eu quis deixar claro. Sim, não, por isso que eu fiz essas colocações. Sim, está bom. O senhor também colocou. Excelência, eu só fiz essas colocações e, como o doutor delegado também colocou, eu quis também ponderar. Então, doutor, é isso. Obrigado. Eu vou passar agora a experiência de minha parte, mas o doutor... Alô, alô. Pois não, doutor. Tudo bom, doutor? Bom dia. Bom dia, excelência. Bom dia, doutor Fábio, assistente de acusação, acusados e bancada de defesa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom dia ainda, não é? Bom, excelência, eu tenho alguns questionamentos a lhe fazer e aí eu começo já pelo final. Já começo, vou pedir licença para tirar a máscara, para ficar mais fácil a audição. Vossa Excelência falou que no primeiro momento foi feito o registro de ocorrência na 16ª DP, foi feito pelo pai do pequeno Henri, e foi feito o registro de ocorrência por supostamente ser um acidente doméstico. Foi noticiado, sim. Sim. E Vossa Excelência também falou que o doutor Damasceno ligou para o senhor para fazer esse questionamento a respeito da permanência do inquérito policial que buscaria o indício de autoria e a materialidade de um eventual homicídio. Então, ele questionou ao senhor, porque eu tenho um despacho dele aqui e Vossa Excelência pode dar uma olhadinha para ver se procede esse despacho dele. Procede. Vossa Excelência pode dar uma olhadinha qual é a data? Dia 9 de 3 de março. Meio dia e 33. Um dia depois do fato. Procede? 12 e 33, ele deu um despacho para a DH. A delegacia de homicídios, ela apura mortes violentas ou não? A delegacia de homicídios apura homicídios. É uma especializada que está lá para apurar homicídios. Então, eu posso concluir que naquele momento a autoridade policial já tinha convicção que era um homicídio e remeteu para lá e depois recebeu o telefonema do senhor? O senhor pode nos informar? Não, não, não liguei. Foi como eu expliquei aqui para o doutor... Tiago, Tiago. Tiago. Eu expliquei para o doutor Tiago exatamente como ocorreu essa situação. Então, assim, na verdade, o registro inicial não foi de homicídio. O registro inicial foi de um acidente doméstico. Então, foi um RO normal. Porque no dia seguinte, a excelência foi para... Não, mas olha só. Aí eu acho que vocês têm que perguntar para o doutor Henrique. Não, perguntamos. Ele não teve explicação, não teve justificativa. Não, mas eu acho que, doutor, como eu falei, é natural que tenha um fato que a gente saiba que vai dar uma repercussão, ele avisar. Então, ele me ligou e nós conversamos sobre isso. A única coisa que eu ponderei foi justamente isso. Falei, olha, o fato está caracterizado como homicídio? Não. Não, não, não. Foi registrado o quê? Foi registrado um acidente doméstico. Esse ponto, exatamente, excelência. E naquela conversa informal que ele teve com a vossa excelência, ele mesmo, então, já apresentou informações que ele não tinha elementos que caracterizassem um homicídio. Mas ele não... Esse inquérito, até onde eu sei, tá? Sim, sim. Ele jamais foi encaminhado para a divisão de homicídios. Isso aqui jamais foi dado aceite lá. Não, senhor. Isso aqui é como se fosse um despacho de uma mera intenção, uma possibilidade naquele momento que não se concretizou. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas o que eu gostaria que a vossa excelência me informasse é o seguinte. Ele despacha ADH por atribuição. Logo em seguida, o senhor tem uma conversa com ele e tanto a vossa excelência quanto a sua excelência chegam à conclusão que seria um acidente doméstico. Por essa razão que ele permanece na décima sexta. Não, não, nós não chegamos à conclusão nenhuma. O fato foi registrado dessa maneira. Na verdade, o R.I.O. que estava relatado ali pelo pai da criança era que a criança morreu decorrente de um acidente doméstico. Foi esse fato que foi relatado inicialmente. Então, aquela oportunidade não existia elementos que determinassem uma transferência para ADH, pelo menos em tese. Isso, é esse o ponto que eu gostaria que ficasse claro. Então, naquele momento que vossa excelência teve a conversa com sua excelência, não havia nenhum elemento nos autos que demonstrassem categoricamente que se tratava de um homicídio, razão pela qual em que pese ter havido a remessa de sua excelência para ADH, ele permaneceu na décima sexta porque se tratava a priori de um acidente doméstico. Na verdade, o fato tinha que ser investigado. Sim, excelência, eu gostaria de saber se sim ou se não. A pergunta objetiva. Sim, Hugo, ele não foi remetido para ADH, porque naquela oportunidade não tivemos elementos. Eu queria, só aí, excelência, cadê? Oi, excelência. Eu queria que o vossa excelência só me deixasse só concluir o raciocínio e eu dou a palavra à vossa excelência. Sim, sim, o senhor me permite assim, deixa a testemunha responder. Deixa. Respondendo, talvez a resposta da testemunha não esteja consoante ao que a defesa quer e eu refaço a pergunta. A testemunha pode responder e ela tem muito a esclarecer. Tá bom. Olha, eu já falei, já repeti isso aqui, vou repetir centenas de vezes, foi feito de maneira absolutamente transparente e republicana. Aquela oportunidade, o fato, ele estava registrado como um acidente doméstico, ele necessitava que aquilo fosse investigado e aprofundado para se chegar a uma conclusão e assim foi feito. Por essa razão, ele não foi encaminhado para lugar nenhum, ele ficou onde ele deveria estar, ele ficou onde ele foi registrado e deveria permanecer, pelo menos, no meu entendimento. Sim, Excelência, me perdoe mais uma vez a insistência, mas naquela oportunidade, é objetiva a minha pergunta, naquela oportunidade, Vossa Excelência e Sua Excelência concluíram que os autos, porque eu estou fazendo uma construção, Vossa Excelência diz, o fato fica na distrital, Vossa Excelência é do DGPC, é o diretor-geral de polícia da capital, responsável por todas as distritais da capital. Então, Vossa Excelência é o superior hierárquico do delegado Damasceno, aquele CII reportou e conversou com ele, Damasceno, o fato é esse, e Vossa Excelência e Sua Excelência me informaram, e aí eu estou levando em consideração o que o senhor me falou, a atribuição da 16ª é uma atribuição geral, a atribuição da Delegacia de Homicídio de todos os especializados, obviamente, por crimes especializados. Remeto para a Delegacia de Homicídio quando é um fato, quando é uma violência. E aí, todos nós sabemos que a praxe é essa. Só que Vossa Excelência tem um despacho aqui para remeter, mas depois conversa com ele. Eu gostaria de saber se naquela oportunidade, Excelência, quando tanto o senhor quanto o seu subordinado entenderam que o feito deveria permanecer na DH, é porque Vossa Excelência e Sua Excelência não possuíam elementos para que demonstrassem no inquérito policial que se tratava de uma morte decorrente de uma violência. Excelência, pela ordem, Excelência, o senhor me desculpe, mas as perguntas estão se repetindo. Até porque, doutor, a gente está aqui em uma fase de inquérito, já foi superada, o processo já está na primeira fase. Eu estou achando que realmente esse depoimento, embora muito importante, não dá para se estender mais, porque é uma fase de inquérito, uma fase de inquérito não tem contraditório, não existe suspeição de delegado. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade? Acho que o doutor já esclareceu o suficiente, acredito que seja uma pessoa muito ocupada, por isso eu botei aqui na frente. Todos nós somos. Vamos ser razoáveis. Todos nós somos. Eu acho que, se a gente levar em consideração a reduzir a nada o depoimento do delegado, a gente acaba com o procedimento. Prossegue, doutor, mas tenta não repetir, porque se a gente fica aqui repetindo... Tudo bem, eu peço desculpas à vossa excelência, de repente a minha inteligência não alcança a de sua excelência delegada. Mas aí está gravado, o senhor ouve de novo. Mas eu estou tentando. Então, naquele momento, pela última vez, eu pergunto à vossa excelência, chegaram à conclusão que deveria permanecer na DH, na 16ª, pelo fato de ser... Eu vou repetir, eu não sou superior aos delegados na presidência da investigação, não me meto na presidência da investigação. Isso é uma decisão, é uma decisão do presidente da investigação. Eu sou superior dentro da instituição da Polícia Civil de maneira administrativa. E os fatos, eu já expliquei como eles se deram. Eles se deram exatamente dessa maneira. Depois, o avançado da investigação, o doutor Henrique, com as provas que ele entendeu necessárias lá, ele concluiu... Olha só, eu acho que dá para resumir a importância desse depoimento para a gente não ficar aqui a vida inteira falando a mesma coisa. O doutor Edson, na qualidade de então titular da 16ª DP, tinha autonomia para decidir se ele permaneceria ou não. Exatamente. Circunstancialmente, um superior, um hierárquico administrativo dele, poderia avocar esse inquérito. Circunstancialmente, como não existiu essa circunstância, permaneceu no da 16ª DP. Eu acho, doutor, que não tem muito como acrescentar aqui. Pergunta é a seguinte, excelência, olha só, eu não precisava fazer isso, mas eu vou justificar os meus argumentos. Então, faça, por favor. Os meus argumentos. Ele diz que fica na 16ª se fosse acidente doméstico, vai para a DH se seria homicídio. Ele instaura o procedimento na 16ª e remete para a DH. Concluo eu que naquela oportunidade... Ninguém remeteu nada para a DH? Aqui, excelência, do que tu não está no processo, não está no mundo, está dentro do procedimento. Esse procedimento nunca chegou na DH. Mas está aqui, a DH só não remeteu por uma falha. Então, vamos lá, vamos ao ponto. Não, mas ele já respondeu. O que o senhor quer dizer? Então, se não está respondendo, vamos passar adiante? Vamos passar, vamos passar sim. Esse é o ponto central. Porque a Monique, ela, quando compareceu à delegacia, ela achava também que era um acidente doméstico e o delegado de polícia tinha certeza que era acidente e o delegado que investigou o fundo também. Eu não disse que ele tinha certeza de nada. É isso. Vamos continuar. Por isso que não remeteu para a DH, porque era acidente. Não, vamos seguir. Não é isso, doutor. Depois teve outras investigações e mudou a opinião. Naquela oportunidade, excelência. Naquela oportunidade. Excelência, excelência, eu em momento nenhum disse que tinha certeza de... A única certeza que eu tinha é que tinha uma criança no cemitério. Eu tenho que botar esse processo... Uma criança morra. Fundamentalmente, isso é uma fase de inquérito, já passou com o recebimento da dica. Isso reverbera na vida de duas pessoas, excelência. Mas vamos continuar. Vamos continuar reverberando. Deixa eu perguntar à vossa excelência. Eu não disse que era acidente. Eu não podia fazer esse juízo antes da investigação. Tudo bem. o senhor está criando uma narrativa que a testemunha não disse. Não, tudo bem, doutor Ingo. Vamos continuar. O testemunha não falou isso no momento nenhum. Já passei essa questão. Não, o senhor está falando que a testemunha disse isso, mas a testemunha não disse. Eu só queria seguir, excelência. Deixa eu seguir. Só pela ordem para continuar, deixar isso bem claro. Vamos seguir, excelência. O senhor já respondeu. O senhor já respondeu. Eu queria que a vossa excelência respondesse objetivamente o que a vossa excelência sabe sobre os fatos. A vossa excelência tem conhecimento de maneira minuciosa sobre os fatos ou somente na qualidade de supervisor? Depoimentos? Olha, quem presidiu a investigação, você tem que perguntar isso para o doutor Henrique Damasceno. Como eu falei, eu sou o diretor, eu estou ali para uma questão logística, para dar um apoio se as equipes precisarem de mais efetivo, de mais um delegado, de um equipamento. E aí eu vou usar os recursos da instituição para fornecer isso para aquele delegado. Mas eu não interfiro de maneira nenhuma nas investigações, como eu não interferi nessa investigação. Então, com relação à investigação em si, o senhor tem que realmente perguntar ao doutor Henrique, porque ele presidiu a investigação e ele tem total autonomia para falar sobre isso. O que o senhor sabe sobre esses fatos? Isso, isso. Eu sabe. É o que o senhor ouve na mídia? É isso? Excelência, eu sei sobre esses fatos o que, além do que eu li na mídia, obviamente do que foi reportado internamente, porque a gente conversava sobre isso. Tá bom. O doutor Henrique conversava comigo sobre a investigação em si. Então, o senhor pode fazer um resumo do que o senhor sabe do senhor mesmo? Sim, vamos lá. Eu recebi o contato do doutor Henrique logo no início, se eu não me engano, aqui no dia seguinte aos fatos. Olha, diretor, falei, pois não. Como acontece normalmente, excelência, tá? Diretor, aconteceu um fato aqui um pouco estranho, uma criança morreu e o padrasto da criança é um vereador, filho de um deputado, um negócio meio delicado, meio suspeito, só que foi registrado como acidente doméstico. E aí a gente teve esse diálogo. Falei, Henrique, vamos fazer a investigação normal. Ele, não, vou tocar a investigação, se você me mantém informado sobre isso. E assim foi feito. A investigação começou. E aí o doutor Henrique foi pedindo lá as medidas que ele achava necessárias. foi feita a oitiva dos investigados, ele solicitou uma série de exames periciais, porque, num primeiro momento, as coisas foram feitas de maneira muito superficiais, porque o que chegou no plantão é que era um acidente. que ele foi aperfeiçoando isso. Ele tomou a frente da investigação e aí ele foi solicitando uma série de diligências, fazendo uma série de oitivas e ele foi aprofundando essa investigação. O que ele me pediu com relação a isso? Em determinado momento, ele falou assim, olha, esse caso é muito complexo e eu preciso da ajuda de uma delegada. A delegada está no plantão, doutora Ana Carolina. Será que o senhor tem como nomeá-la delegada assistente para me ajudar? Porque praticamente eu parei a delegacia. Esse caso virou uma comoção nacional. A criança era uma criança muito adorável e aquelas mídias que todo mundo viu, os vídeos, aquilo tomou uma proporção que ninguém imaginou que fosse tomar. E aí o Henrique me pediu um apoio, aí sim, administrativo. E eu virei e falei assim, Henrique, vou fazer um esforço aqui, vou jogar um RAIS. RAIS é um serviço pago que a gente joga no plantão para o delegado tirar um plantão remunerado extra. E eu vou subir com a Ana Carolina para ser delegada assistente para te apoiar nessa investigação e no tocante da delegacia, porque os crimes não param de chegar na Barra da Tijuca. A 16ª registra mais de 10 mil crimes por ano. E aí ele me pediu isso, eu fiz essa interferência administrativa, subi a delegada de plantão para assistência, para apoiar, nesse caso, para apoiar o Henrique. E essa menina é uma delegada muito boa, ela estava voltando, ela tinha neném recentemente, e aí ela voltou e estava no plantão, e aí, enfim, eu a promovi para delegada assistente e ela foi tocando essa investigação com o Henrique. E assim foi se tocando, as perícias sendo feitas, medidas de cautelares solicitadas ao juízo, medidas de busca e apreensão. O senhor então acompanhou isso tudo de perto, é isso? Quando tinha... Quando tinha algo um pouco específico, o Henrique às vezes me atualizava, normalmente semanalmente, e passava, está acontecendo, como é que está indo isso? Está tudo bem? Está precisando de mais alguma coisa? Precisa de um equipamento? No caso do Celebrais, você precisa de algo? A instituição vai fornecer o que você precisar? Você só me fala, você precisa de quê? Precisa de gente, viatura, de luminol? Enfim, o que você precisar de equipamento, você vai fornecer só isso. Sobre os fatos em si, a presidência une exclusivamente o doutor Henrique. O senhor não conhece os fatos... Eu não interferi, eu tive conhecimento do que ele me reportava. É isso. E aí ele já prestou depoimento com relação a isso. Eu já sabia, então eu não ia nem navegar por esse oceano. Eu queria que a vossa excelência me informasse, só para esclarecer, e no caso do conflito positivo de atribuições. Vossa excelência é delegado da ADH e eu sou o delegado da décima sexta. No conflito positivo, doutor Igor. Mas não houve conflito, doutor. Eu estou perguntando no caso de conflito. Hipotético. Deixa eu concluir. Espera aí, doutor. Hipotético, doutor. Exatamente, no caso de conflito positivo de atribuições. O doutor Igor, que é delegado da ADH, está subordinado ao DGPE. Sim. Correto? E eu, que sou o delegado da décima sexta, estou subordinado ao DGPC. Procede? Administrativamente. Isso, e hierarcamente, no quadro hierárquico. eu, pelo que eu tenho conhecimento, seria a corregedoria que sanaria esse procedimento todo. De repente, o chefe de polícia. Como que é feito? No caso positivo. Estou falando hipotético. Mas isso, eu nunca vi acontecer, porque sempre, em algum lugar, vai ser noticiado primeiro. Perfeito. Se você foi noticiado na delegacia do bairro e o delegado entende que a competência dele, jamais vai existir um conflito positivo. Você não entende, Excelência? Porque o delegado... O delegado do bairro vai tomar conhecimento inicialmente. Ele vai falar, ué, minha atribuição, vou investigar. Então, jamais isso vai acontecer, esse conflito. Eu nunca vi. O delegado poderia, por meio que o portaria, instaurar lá também. Não, não, não vai acontecer, porque o fato foi noticiado aqui. Se eu entendo que eu sou, que eu sou competente, como que o outro lá vai dizer, isso, eu nunca, eu nunca vi isso acontecer. Tá bom, mas nesse caso, em havendo, quem seria o responsável? O que acontece é um mandar para o outro, o outro falar, não, aqui não, devolve. Isso, às vezes, acontece e gera um estresse, como eu falei, por isso que é bom a gente sempre conversar para evitar esse tipo de coisa e o interesse público prevalecer. Tá, no caso de conflito, pode ser, então, boa excelência, não sabe nem como se proceder. Não, eu nunca vi, porque a pessoa vai tomar conhecimento e vai tocar a investigação, então, como que vai ter um conflito? Sim, e o procedimento, ele é instaurado pelo delegado de polícia para a busca da justa causa, correto? Indício de autoria e materialidade para remeter para o Ministério Público. E uma das atribuições de sua excelência, o delegado de polícia, presidente do inquérito, é ouvir as pessoas que têm conhecimento desse fato. Vossa Excelência sabe me informar se o procedimento correto a ser adotado pela autoridade policial é aquele na forma da lei em que a autoridade intima as pessoas para comparecerem ou ele vai até as pessoas no local em que elas se encontrem para acolher o depoimento delas? Você tocou num ponto que eu havia esquecido que é muito importante. Essa investigação, ela foi acompanhada pelo membro do Ministério Público com atribuição constitucional, doutor Marcos Kack. Mas ele faz o controle externo. Sim, mas ele, na atuação constitucional dele de controle externo da atividade policial, de fiscal da lei, ele acompanhou esses procedimentos, acompanhou essa diligência, algumas até de maneira pessoal, diretamente, só para destacar e pontuar isso aqui. Com relação à tomada de oitivas e à estratégia, o delegado pode intimar as pessoas para ouvir na delegacia ou ele pode tomar o depoimento na residência da pessoa ou no escritório, no consultório, onde ele achar conveniente, desde que esse depoimento seja tomado nos termos do CPP. Pela autoridade competente, o delegado de polícia, um policial civil, ele vai... Hoje em dia, a gente está na época da informática. Você leva um laptop, abre e toma o depoimento. Pessoas idosas, pessoas acamadas, pessoas com medo de ir à delegacia. Então... Só questões excepcionais. Isso responde? Sim, senhor. Não, é muito comum. Inclusive, a polícia civil já teve um projeto chamado DEDIC, que a gente atendia as pessoas na residência. A pessoa solicitava e a gente ia à residência da pessoa e tomava o termo da pessoa nas suas residências. Então, isso é uma questão de estratégia da investigação. Estou falando ofendido, não, estou falando testemunho, excelente. Sim, também. Isso aí... Seria uma qualidade de testemunho, obviamente. Oi? Não, que seria... Sim, sim, acontece. Dependendo ou da estratégia da investigação. A testemunha, às vezes, está morrendo de medo de ir à delegacia. Tenho medo, moro no bairro perigoso, não quero ir à delegacia. A gente escuta ele no trabalho dele. Ele trabalha na Zona Sul e mora na Zona Oeste, está com medo de alguma coisa. Isso aí, o delegado vai decidir a melhor... Conveniência dele. Conveniência, oportunidade, desde que ele observe ali o CPP. Perfeito, excelência. E aqui, tratando objetivamente, eu queria que, vossa excelência, nos informasse também como que funciona de maneira orgânica a polícia técnico-científica. Vossa excelência, pode nos informar? Porque, ao que eu tenho conhecimento, o delegado determina, mas ele não faz. O perito faz, mas ele não determina. Como é essa estrutura de órgão da polícia técnico-científica? Olha, como eu falei dos departamentos, departamento de polícia capital, da Baixada, Especializada, Interior, nós também temos um departamento específico de perícias, Departamento Geral de Perícia Técnica, DGPTC. Esse departamento, ele é dirigido por um perito de carreira, e ali estão todos os nossos órgãos de polícia, de perícia técnica, o Instituto Criminalística Carlos Éboli, o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, o Laboratório de... Enfim, todos os órgãos de perícia estão subordinados a esse departamento geral de perícia técnica. ele recebe os memorandos com o pedido do delegado, eles vão fazer a perícia da maneira técnica que eles julgarem conveniente, e ele devolve para a autoridade policial. Assim é feito. Perfeito. E aí, eu queria que a V. Exª, como autoridade policial, me explicasse, que eu sou advogado, não tenho essa atribuição, apesar de constar na lei, mas que a V. Exª me informasse. Existem dois tipos de perícia em caso de homicídio, de morte violenta, perícia criminal e perícia médico legal? E o senhor pode me explicar a diferença delas? Não, a perícia médico legal é feita na pessoa, no corpo do ser humano. Não, pode ser no vivo também. Sim, perfeito. Sim, senhor. E a perícia criminal normalmente em objetos, em aparelhos, enfim. Perfeito. E aí, eu vou me ater a essa questão da perícia criminal. Com relação à perícia criminal, quando a autoridade policial e aqui no caso específico requisita o perito para o comparecimento à residência do senhor Jair e da senhora Monique, ele não deveria estar presente lá para acompanhar a realização dessa diligência? Olha, quem presidiu a investigação foi o doutor Henrique, eu não sei responder. pelo que a normatização estabelece, pelo que a norma, a autoridade policial deveria estar presente quando da realização da perícia criminal no imóvel ou determinar que ali estivesse algum agente para fazer o procedimento de isolamento? É isso que determina? Olha, o CPP diz que a autoridade tem que fazer o isolamento aguardando a chegada dos peritos. É isso que eu quero saber? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, esse é o normal, só que, infelizmente, devido a gente ter uma carência absurda, inclusive acabamos de abrir um concurso para delegado, nós temos hoje um déficit de centenas de delegados, então a gente não tem delegado suficiente. Para o senhor ter ideia, eu tenho 20 anos de delegado, quando eu entrei para a Polícia Civil, nós éramos 12.500 homens. Hoje, 20 anos depois, quase 21 anos, a população cresceu exponencialmente, os crimes cresceram absurdamente, foram criados delegacias, como a Delegacia das Mulheres e outras temáticas, e o nosso efetivo foi reduzido de 12.500 homens para 8.500 homens. Então, é uma situação assim, absurda. Então, infelizmente, nós não temos nem autoridades policiais, tampouco agentes de autoridade, nem peritos suficientes. Então, hoje, a gente trabalha num esquema de tentar otimizar os recursos ali com centrais flagrantes. Então, nem sempre a questão, infelizmente, às vezes, é uma questão de fato, a gente não tem um profissional suficiente, em número suficiente. Mas, no caso específico, até onde eu sei, as perícias subsequentes, as mais importantes, reprodução simulada, tudo, foi acompanhado diretamente pelo doutor Henrique, até onde eu sei. mas eu falo com relação à alteração do estado das coisas, que naquele momento que isso atribui tipo penal a... Mas eu acho que foram feitas várias perícias. Não, nessa, especificamente. Até onde eu sei, a maioria dos exames periciais foram acompanhados de autoridades policiais e de peritos criminais. Eu não sei com relação ao primeiro, porque até então o que se reportava era um acidente doméstico. Mas, mesmo assim, determinou que a perícia fosse feita. Não, tudo bem. Mas é o normal você chamar a perícia. É o regular. Sim. E, excelência, o procedimento, vossa excelência, obviamente, é um delegado muito experiente e muito competente, por sinal, tanto é que ocupa o cargo que está. Vossa excelência sabe comumente quantos laudos de necrópsia geralmente são realizados. Obviamente, Hugo, podem ser feitos 10, 20, mas comumente se realizam somente um, dois, três laudos. Como é que é feito essa um laudo já basta por conta da fé pública? Na prática, na prática, o perito consegue esclarecer todas as dúvidas da autoridade policial? Na prática, que eu pergunto a vossa excelência. Se realizam vários laudos na prática ou geralmente um laudo só? Isso depende da complexidade do caso. Cada caso tem sua complexidade, tem sua especificidade. É o que eu falei, acho que a melhor resposta tecnicamente é essa, vai depender da complexidade do caso, se aquilo vai ser necessário mais perícias ou não, ou se apenas uma perícia vai bastar, ou se vai ser necessário até mesmo uma exumação, enfim, cada caso é um caso. Acho que não existe uma regra única para isso. E a vossa excelência sabe quantos laudos foram realizados nesse caso? Não sei, aí o doutor Henrique presidiu, não sei. Sabe-se mais de um? Não sei responder, esse tecnicismo eu realmente tenho que perguntar para o doutor Henrique. Sabe-se foi feita a exumação do corpo do pequeno Henrique para fazer ou foram feitos os laudos seguintes todos indiretos? Eu não sei detalhar isso, isso eu tenho que perguntar ao presidente da investigação. Vossa excelência sabe das contradições existentes e ventiladas pela própria defesa que ele veio do hospital Lourenço Jorge, que veio com fralda, que os olhos não condiziam com os dele, não tem conhecimento a respeito de nada, de nenhum equívoco constante dos laudos. Olha, como eu falei para o senhor especificamente, só quem pode responder isso ao doutor Henrique. No entanto, isso aí a gente, se eu não me engano, a gente chegou a conversar sobre isso, sobre uma troca do hospital, o senhor falou em Lourenço Jorge, lamentavelmente, às vezes acontece de um perito quando está realizando o procedimento, ele às vezes se baseia em um documento que ali, eu estou falando em tese, estou falando genericamente como o senhor perguntou, e às vezes ele pode aproveitar ali e ele, por um erro de digitação, um erro material, ele errar, porque o negócio vem de um hospital, ele achou que veio de outro, isso às vezes acontece, mas assim, isso pode acontecer em qualquer lugar, na polícia, no Ministério Público, no Judiciário, agora o que eu posso falar para o senhor é que um pequeno erro material, com certeza, não ia comprometer o fato da lisura da investigação da maneira como ela foi tocada e presidida. Mas a vossa excelência teve conhecimento desses equipos? Não, o senhor falou aí agora, eu me lembrei que isso chegou a ser ventilado pela imprensa, pela... Eu não me lembro onde, mas eu cheguei a ler algo sobre isso. Tá, eu estou satisfeito, excelência. Houve um erro material aí no início. Tá bom, obrigado, excelência. Defesa de Jairo. Doutor Braz, boa tarde. Eu vou fazer uma abordagem diferente. Nós já sabemos, até pela sua explicação cuidada aqui aos advogados da Munique, da carência que existe dentro da polícia de pessoal, de pessoas, material humano, técnicos. Essa deficiência existe também dentro do DML? Essa deficiência é geral, nós temos uma carência grande de servidores, tanto que estamos com concurso público em andamento, até para tentar minimizar esse problema. Eu tive até amigos que fizeram esse concurso e foi... Tivemos um problema, um alagamento lá no local de prova. Exato, estão se lamentando. Eu sou da banca do concurso, foi uma causa aqui, o Vendaval. que o senhor informou aqui que no Rio de Janeiro por ano existem, ocorrem cerca de 5 mil mortes. É, foi um número aproximado que eu... Pode ser um pouco mais... Sim, sim. Isso está em média em torno de 500 homicídios por mês. É um pouco menos, talvez uns 400, né? 400, 450. Depende do ano. Quantos peritos legistas nós temos hoje? Não sei. Não sei. É aproximado? Não sei. É uma questão muito específica até que não sei dizer. O senhor tem conhecimento da carência? Não, eu... Quando há uma falta de material? Eu sei que existe uma carência genérica de profissionais, no Estado em geral, na saúde, na educação e na segurança não é diferente. Infelizmente, na polícia judiciária não é algo que seja visível, então, as pessoas, às vezes, o político prefere botar uma viatura na esquina do que investir na polícia judiciária, que é algo que não se vê, mas que é tão importante quanto, tendo em vista que é uma necessidade constitucional. Mas eu não sei realmente responder isso para o senhor, porque é muito técnico específico e isso tem mais a ver com o setor, o Departamento Geral de Perícia. As dificuldades, as carencias do ML não chegam ao seu conhecimento. Eu não sei, eu não sei, nem chutar um número aproximado, desculpa. Mas, eu digo, as carencias do ML não chegam ao seu conhecimento. Não, não. Isso não tem relação nenhuma com o meu departamento. Houve uma constante no inquérito que foi criada uma força-tarefa por determinação do Departamento Geral de Polícia Civil, quer dizer, pelo seu departamento. na verdade, foi o que eu falei aqui. Como era um caso complexo, que estava provocando uma comoção nacional, logicamente, em termos institucionais, a gente tinha que fornecer, não obstante todos esses nossos problemas materiais e de recursos humanos, a gente tinha que fazer um esforço para poder fornecer mais recursos para que a equipe da Delegacia da Barra pudesse efetuar um trabalho adequado. Então, assim, foi feito. Mesmo com toda a carência que a gente tem de delegado, eu abri um raiz, tirei a delegada do plantão, botei a delegada para auxiliar o doutor Henrique e, de certa maneira, eu também conversei bastante com o diretor-geral de perícia técnica para que ele levasse ao conhecimento dos peritos. Isso foi conversado que, se precisassem de recursos, a instituição, não obstante a nossa carência, nós iríamos providenciar, iríamos comprar, iríamos atrás de materiais, enfim, se precisassem de qualquer coisa para poder bem esclarecer isso, a gente seria, nós usaríamos todos os recursos da secretaria para disponibilizar aquilo para os profissionais. A gente não queria que o crime, que alguém falasse assim, ah, faltou isso, não fiz isso porque faltou um equipamento, ou, no caso do Celebrite, o último software, nós não tínhamos a licença porque nós não efetuamos o pagamento. Então, por isso, tal perícia não foi realizada. Então, para evitar isso, a gente disponibilizou os recursos materiais e humanos que eles estavam pedindo. Ah, a delegacia precisa disso? Se a perícia precisasse de qualquer coisa, seria fornecido institucionalmente. A gente faria um esforço de secretaria, até mesmo se fosse preciso na aquisição de material, para que não faltasse equipamento para esse caso específico, devido à complexidade do fato. certo. Mas, consta-se, essa força-tarefa, ela não se limitou apenas ao apoio da delegada substituta, que foi, enfim, em apoio ao doutor Damasceno, mas essa força-tarefa parece que aumentou, passou para nove peritos, tiveram nove peritos que atuaram nos autos de necrópices, nos laudos de necrópices. São nove peritos. Eu não sei dizer quantos, mas, como eu te falei para o senhor, o que foi colocado em termos de chefia de polícia civil, e isso foi uma orientação realmente da administração, da polícia, é chegar direto para o diretor de perícia. Nesse caso, vamos reforçar, deslocar recursos humanos e recursos materiais necessários para o melhor esclarecimento da verdade real. Então, se o perito está sobrecarregado, não tem como entregar aquilo ali, vamos botar dois, três, vamos adquirir o software israelense, vamos adquirir luminol, material, ou seja, foi feito um esforço de secretaria, de logística, para que não faltasse recursos, para que o crime não deixasse de ser esclarecido, para que a investigação não tivesse nenhum tipo de prejuízo decorrente de uma falta de gente ou de equipamento da instituição polícia civil. Se fosse o caso, isso até foi falado, lembra, se a gente não tiver, vamos pedir ao FRJ, vamos pedir ao ERJ, vamos buscar onde tiver esse recurso para a gente poder subsidiar os profissionais. Esses nove peritos que atuaram, o senhor sabe se eles efetivamente participaram do trabalho com o corpo do menino? Eu não sei se... Ou eles apenas abonaram abonaram o trabalho do perito da UIL. Eu não sei tecnicamente responder isso para o senhor, desconheço, não sei como foi feito isso especificamente, como eu falei, a minha participação foi mais logística, em recursos materiais e recursos humanos, disponibilização dos meios institucionais. Mas essa pergunta tecnicamente que o senhor está me fazendo, realmente eu não sei responder o senhor. A última pergunta, durante o procedimento de uma necrótica, é possível que haja ligações ou interferências do delegado ou de qualquer outra autoridade no sentido de orientar que faça isso, faz aquilo, examina isso que não foi examinado, examina aquilo que não foi feito? Há essa possibilidade? Os peritos, eles têm muita independência, ninguém vai chegar e falar, faz isso. Não, não, eu nunca vi isso acontecer, faz isso, faz aquilo, o perito é independente, ele vai chegar ali e vai olhar o corpo de delito e ele vai botar no laudo dele a convicção legal, jurídica, técnica lá da ciência dele. Eu, pelo menos, em 20 anos, eu nunca vi ninguém chegar, faz isso, faz isso, eu nunca vi isso acontecer. Olha mais com carinho esse hematoma, olha com carinho, não sei o quê, olha com mais atenção, porque o que acontece? O que nos causa certa surpresa e causa certa perplexidade é de que um exame de necrópsia, no caso concreto, nós tivemos seis ou sete laudos de necrópsia, então, não foi aquele, um laudo complementar, quebrou a perna, vamos ver se daqui a 30 dias ele está andando, quebrou não sei o quê, vamos ver se daqui a 30 dias ficou alguma deformidade permanente, isso é normal. Sim. A pessoa morta ser submetida a seis, sete exames de necrópsia, com resultados diferentes em cada um deles, isso nos causou uma certa perplexidade, é isso que eu gostaria que os nossos pedidos já estão cuidando disso, nossos assistentes técnicos, mas eu gostaria se o senhor já viu, na sua experiência como delegado, eu sei que o senhor é um homem experiente, conheço bem o senhor, se o senhor já teve conhecimento de fato semelhante. Olha, doutor, como eu falei, eu não sei dizer exatamente como é que foi feita essa questão da perícia de maneira técnica para responder o senhor da maneira mais adequada. O que eu posso falar... Excelência, só um atítulo de esclarecimento, em relação a essa questão do laudo ser diferente a cada vez, isso é uma interpretação do doutor, tá? Doutor, só a interpretação do doutor. Por favor. Bom, nesse caso específico, como eu falei, foi um caso, obviamente, muito complexo, teve uma complexidade muito grande, porque também não é normal acontecer isso. Uma criança de quatro anos absolutamente saudável que chegou no apartamento saudável e saiu dali e morta. Então, isso não é algo normal, aquilo ali é um fato também excepcional. E, para fatos excepcionais, obviamente que a gente vai deslocar a maior quantidade de recursos possíveis. Isso é natural. Um fato, se alguém praticar aqui um crime contra um embaixador, um fato excepcional, a gente vai deslocar, eu estou só exemplificando. Então, no caso específico, aquilo ali era um caso que, devido à complexidade, devido às circunstâncias, ele realmente necessitou de uma maior alocação de recursos materiais e humanos. Então, de fato, isso foi feito, foram colocados mais recursos, mais peritos, mais material à disposição, coisa que, normalmente, para os crimes que não têm essa complexidade, que não têm essa característica, essa especificidade, normalmente, não se tem tantos recursos à disposição, infelizmente. Deveríamos ter uma abundância de recursos. No entanto, essa não é a realidade. Mas, nesse caso específico, nós, quando eu digo, é a instituição polícia civil. De fato, ela disponibilizou uma quantidade de recursos, fizemos um esforço de recursos materiais e humanos diferenciado. Satisfaça a respeito. Ministério Público. Boa tarde, já, doutor Antenor. O senhor está falando há uma hora e meia, então, vou tentar ser o mais breve possível. Doutor Promotor, boa tarde. Para resumir, o senhor não teve participação direta na investigação. Perfeito. Certo. Então, se eu perguntar para o senhor se é normal sete resultados diferentes, o senhor consegue me responder isso a partir da sua primeira resposta de não saber se os sete foram iguais? Ótimo. Uma outra coisa que foi questionada muito aqui. O senhor, por essa sua experiência, já viu muitas vezes o delegado dar um despacho no processo e esse despacho não ir adiante por conta de situações semelhantes, enfim. Sim, absolutamente. normal. O doutor Damasceno, quando dá o despacho lá no dia 9 de que esses autos vão para a DH, isso é um despacho físico que ele precisa complementar no sistema? exatamente. E que o delegado da DH precisa receber? Exato, perfeitamente. Se, de repente, ele olha ali como aconteceu, conversou com o senhor, ah, não vou remeter, não, vou continuar investigando aqui. Isso é normal? Normal. Foi exatamente isso que aconteceu. Já viu isso acontecer inúmeras vezes. Ponto final nessa sua avaliação desse episódio? Sim. Então, alguma sugestão de ter um tipo de combinação para o inquérito ficar aqui ou ali? Absolutamente. Ótimo. O senhor gere pessoas e recursos. Isso é correto? Correto. E o senhor é um funcionário público? Exato. Embora não existam recursos para todo mundo, quando a sociedade clama, é usual que recursos maiores sejam encaminhados a esse tipo de situação? Exatamente. É sempre feito dessa maneira. No caso da investigação desse crime, foi isso que ocorreu? Exatamente, doutor Promotor. Tá. O senhor, por ser um superior hierárquico, em algum momento visualizou alguma tendência do doutor Henrique, de qualquer pessoa que seja, de setor pericial, a querer fraudar resultados nessa investigação? De maneira alguma, pelo contrário. Estavam todos ali dedicados realmente na busca da verdade real e descobrir o que de fato havia acontecido. Alguma... Algum indício de alguém querer desviar da sua própria função para obter resultados em depoimento que não retratasse o que realmente estava sendo descoberto? Jamais aconteceu isso. Normal que, em início de investigação, antes de eu saber o que aconteceu, eu investigue? Claro. Sim. Portanto, normal a investigação ficar na décima sexta, porque eu preciso investigar se aquilo é homicídio ou não? Perfeitamente. Alguma coisa de errado? Nenhuma. Em relação ao doutor Edson, o senhor disse que já conhece há muitos anos. Sim. Só para ficar nos meus minutos, tá? Sim. Isso vai facilitar depois o meu trabalho. Profissional que o senhor, por ter esse tipo de experiência, sabe do profissionalismo e da competência? Seríssimo, incorruptível e não sugestionável. Não se permite ser sugestionado de maneira nenhuma, nem para um lado nem para o outro. Obrigado, doutor. Assistência de acusação? Eu tenho, excelência. Doutor Antenor, boa tarde, meu nome é de Carvalho. Boa tarde, doutor advogado. Deixa eu me perguntar uma coisa ao senhor. Há uma 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 certa por assim dizer, uma certa teoria de algumas testemunhas que vieram aqui de que haveria um grande conluio dentro da polícia civil junto com pessoas da Musema junto com um vereador que seria suplente do 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 acusado para prejudicar o acusado e a acusada Monique nesse fato. O senhor tem noção de algo nesse sentido? Não, de maneira alguma. Isso para o senhor soa razoável? Não, isso para mim não existe. Infelizmente é uma tentativa apenas de se afastar dos fatos. Criar uma cortina de fumaça para poder sair dos fatos em si. Fatos que existiu uma criança morta que está no cemitério, um pai desesperado ali, provas técnicas, uma investigação independente. Seria um desespero? Eu acredito que sim. questão de laudo. O senhor falou a respeito da independência em relação a cada setor. O senhor seria responsável pelas delegacias distritais, haveria um outro responsável pelas delegacias especializadas e um outro responsável pela parte de perícia. Tampouco o senhor ou o doutor Damasceno teria algum tipo de ingerência dentro do IML? Não, nenhuma. Dentro da estrutura zero? Não, zero. O senhor conhece o policial SIGMAR? Não. O policial SIGMAR, sendo um policial civil, lotado numa delegacia no CORE, ele teria algum tipo de ingerência dentro do IML? Eu acho que praticamente impossível isso. Dentro do IML quem manda são os peritos legistas. Eles vão decidir de acordo com a convicção técnica deles. O senhor viu algum tipo de tendência pessoal tanto do delegado Damasceno, que o senhor falou que é um delegado extremamente competente, incorruptível e insugestionável. O senhor viu algum tipo de tendência pessoal em prejudicar gratuitamente tanto o acusado Jairo quanto o acusado Monique? De maneira nenhuma. O que eu vi foi o doutor Henrique Damasceno e a doutora Ana Carolina de maneira incansável tentando realmente responder o que aconteceu que levou à morte do menino Henrique Borel. E eles trabalharam incansavelmente nisso, sábado, domingo, feriados, e eles tiveram a convicção técnica deles. Foi isso. foi o que eu presenciei. Sim. Questão do laudo, que está muito se falando a respeito do laudo, a respeito de possíveis falhas no laudo, algo nesse sentido. O senhor viu algum tipo de tendência dentro da investigação a respeito do laudo em específico? O laudo da polícia civil, os períodos da polícia civil no geral, são muito bons. Há um concurso muito difícil, são profissionais normalmente altamente gabaritados e trabalham de maneira técnica independente. Eles não estão recebendo. Às vezes, peritos contratados pela defesa ou por um outro, ele está com um viés. O perito ali da polícia, ele não tem viés. Ele seria independente? Isento. Isento. Sim. Teve uma determinada fala do senhor que agora, eu não me recordo exatamente qual foi a fala, mas estava dentro de um contexto de que o senhor há 20 anos conhece o delegado Damasceno há bastante tempo. Não, não, ele é bem mais moderno do que eu. O senhor está há 20 anos eu sou delegado há 20 anos, o doutor Henrique Damasceno ele deve ter mais ou menos uns 12, então, ele deve ter uns 10, 10, 11 anos de delegado. E que o delegado Damasceno não queria essa mídia, fugia, aliás, da mídia. O doutor Henrique Damasceno ele é avesso à imprensa. Inclusive, ele não queria ir para ser removido lá para a DH. Não, não, ele recebeu uma missão do secretário de Polícia Civil. Ele não queria assumir a delegacia da divisão de homicídios. Isso aí eu posso afirmar porque eu presenciei a reunião. Então, ele não se beneficiou em nada desses fatos aqui em relação à carreira dele? De maneira alguma. E ele já é delegado de primeira classe, já está no topo da carreira. Eu acho que aquilo ali, na verdade, assumir a DH foi mais um ônus até do que um prêmio. Do que um bônus? Sim. O senhor teria algo a mais a dizer em relação a essa investigação em relação aos fatos que possa contribuir para a elucidação do... Olha, na visão da Polícia Civil, como eu disse, institucionalmente, nós oferecemos recursos materiais e humanos. Os profissionais agiram com independência, tanto os peritos quanto os investigadores, as autoridades policiais. na nossa visão, foi feita uma investigação isenta, imparcial. E, obviamente, que as autoridades entenderam pela responsabilidade dos investigados, inclusive da mãe, por um crime omissivo, impróprio, para ser agente garantidora. E, dessa maneira, eles se posicionaram de maneira, assim, técnica. Não existiu nenhum tipo de conlui, de complô, de interferência política. Pelo menos, essa é a nossa visão institucional. Então, há um aval institucional em relação ao trabalho que foi exercido. Com certeza. Sem mais. Obrigado. Boa tarde. Pode encerrar. O senhor está dispensado, doutor. Muito obrigado, excelência. Doutor Promotor, senhores advogados, boa tarde. documento, esquece não, tá? Até logo. Doutor, conforme combinamos, doutor Minagero, quem seria aí o mais cítico que está chegando o moço? Então, eu acho que ele pode ouvir a Elisa, e aí eu vou fazer... Mas o senhor acha que a Elisa é mais rápido, por exemplo, que a Lauciene ou que o Brian? Ó, sinceramente, eu acho que sim. Ela é psicóloga de quem? A Glauciene? Ela é rápida? Então, vamos à Glauciene. Vamos lá, Glauciene. É porque o almoço está chegando, mas eu não posso perder tempo, são 10 testemunhas, então, a gente tem que aproveitar todo o tempo. Tá. Tempois. 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 Obrigado. Segunda testemunha, ouvida pela defesa de Monique, senhora Glauciene Ribeiro Dantas. Boa tarde, senhora Glauciene. A senhora pode puxar essa base do microfone para a senhora? Isso. Senhora Glauciene, a senhora conhece os dois acusados? Só a Monique, boa tarde. Só a Monique? Que tipo de relação a senhora mantém com a Monique? Eu trabalhei para ela, tomando conta do Henrique. Já foi babado, Henrique? Foi. Comecei em janeiro de 2018, até agora, até a data da morte dele. Mas não era a Tainá, a babá? Era na Barra da Tijuca, eu era na Boiobir. Ah, está, quando ficava com os avós. Isso. Ok. Então, quando esse fato aconteceu, a senhora mantinha uma relação empregatícia com a dona Monique? Sim, senhora. Hoje, não? Não. A senhora trabalhou quanto tempo? Desde que o menino nasceu? Não, ele tinha um ano e oito meses. Desde janeiro de 2018. Ok. A senhora está obrigada a dizer a verdade sobre tudo que lhe foi perguntado, ok? Sobre as penas do crime de falso testemunho. Defesa. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vai ser bem restrita, vão ser bem restritas as perguntas que eu vou fazer a senhora. Quando a senhora conheceu a Monique, quando a senhora conheceu o pequeno Henry, dona Rosângela, e aí eu já vou abrir para que a senhora fale de toda essa relação. Fique à vontade. Eu comecei a... Tem que empurrar mais. Posso tirar mais? Pode. Sem problema? Enfim, eu comecei a trabalhar com eles em janeiro de 2018, o qual eles precisavam de alguém para tomar conta do Henry. Aí fui para trabalhar com eles, mas, assim, tudo bem, não havia nada de diferente nisso. Tratava muito bem o menino, com muito amor, carinho, mas não havia nada de coisas diferentes, não. Tudo bem. Isso eu já vou entrar já. E como é que era a rotina? A senhora trabalhava lá na casa da mãe dela, a Monique ia trabalhar e deixava o Henry com a senhora. Como é que era? Como é que era essa relação? Então, ela saia para trabalhar, aí... Ela ainda morava em Bangu. Morava em Bangu ainda. Aí saia para trabalhar, eu ficava com os cuidados do menino, junto com os avós. E era lá na casa, lá da própria dona Rosângela, atrás? Isso, isso. Sim, aí a senhora ficava lá, quando a Monique saía para trabalhar, a Monique trabalhava com o quê? Ela é diretora de escola. Diretora de escola. E todas as contas lá da casa, ela que pagava, a senhora, pelo que a senhora via, tudo que era para o Henry, como é que era? Sim, era tudo passado para ela. Ela pagava as coisas das crianças, quando faltava, aí eu comunicava que estava faltando. Deixava uma listinha para ela, para poder comprar. E assim era passado para ela. Nada deixou de faltar. Sim. E nesse período que a senhora ficou lá, foi quanto tempo que a senhora ficou lá com ela e com o Henry? De janeiro de 2018 até agora, vamos botar, de janeiro de 2021. Sim. E como era o tratamento da senhora Monique com relação ao Henry? Ela era uma boa mãe? Era uma mãe ruim? Agrediu o Henry? Não. Era uma ótima mãe. Uma ótima mãe, super amorosa, carinhosa, atenciosa. Nunca vi nada de diferente. Sempre ali junto com ela, dando o amor completo para o menino. Então, era uma mãe muito amorosa para o seu próprio filho. E o Henry, tinha amor por ela? Tinha. Muita. Muita amor. Então, era lindo e agarrado com ela. Demais. Era? Quando ela chegava do trabalho? Era coisa de amor mesmo, de ver a mãe e fazer uma festa, porque a mãe estava chegando do trabalho. Sim, sim. E como é que ele era com a avó, com a dona Rosângela? Gostava da dona Rosângela? Sim, muito também. Gostava da Olivia, cachorrinha? Sim. É? Demais. Tinha amor por ela? Ele era uma criança alegre, bem cuidada? Sim, bem tratada. A senhora já viu ela recriminando o Henry, batendo nele ou fazendo algo do gênero? Não, jamais. A senhora já viu a dona Rosângela agredindo ele? Também não. A senhora já viu o senhor Fernando agredindo? Como é que era a família na relação ali da comunidade? Eles tinham desavença com outras pessoas ou eram todos muito bem relacionados? Eram bem relacionados. Nunca viu desavença nenhuma. Sim, e a senhora falou que ficou até janeiro, não é? É. E quando o fato aconteceu, então a senhora já não estava mais trabalhando com ela? Eu ia lá, tipo, eu até fiquei ajudando a mãe dela. Esporadicamente, ia lá na casa da mãe. E, mesmo assim, nesse período, então, a senhora encontrava, apesar de não estar mais nesse período que a senhora ficava permanentemente, a senhora passou a frequentar a casa às vezes, correto? Sim, correto. E, quando a senhora estava lá na casa, havia vezes que encontrava com o Henry, com a Monique, o próprio Henry lá? Sim. E, nessas oportunidades, ela já estava em companhia do senhor Jair, ou não? Já estava morando lá no... Eu não sei dizer. Tá, mas até o falecimento dele, a senhora tinha algum tipo de contato? Sim. E, nessas oportunidades que a senhora teve, a senhora, por um acaso, viu o pequeno Henry fazer qualquer tipo de reclamação, no sentido de estar sendo agredido, seja lá por quem for? Não. Ele era uma criança, além de dócil e linda, muito branquinho, que seria perceptível qualquer tipo de agressão a ele? Sim. Quando a Monique, por um acaso, da senhora permanecer lá com ele, quando ela chegava, ela via se ele estava com algum tipo de equimose, algum tipo de hematoma, e perguntava à senhora o que foi isso, Glaucênio, o que aconteceu? Você buscava explicações? Quando ele caía, se machucava, ela buscava, então ela tinha essa preocupação. Eu queria que a senhora me explicasse se, antes da Monique ir morar com o senhor Jair, se ela já tinha uma vida independente, se ela já tinha o carro dela, se ela pagava todas as contas dela, ou ela era uma pessoa que vivia socialmente de forma bastante limitada. Ela era super independente. Ela era independente. Então, ela pagava todas as contas dela sozinha, não precisava da ajuda de ninguém, e era uma mulher independente. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Depois que a senhora passou a ter contato com a... Depois que a senhora viu que o senhor Jair teve um relacionamento com a senhora Monique, A senhora, por acaso, viu ela passar a ter um comportamento como uma mulher rica, milionária, esbanjando dinheiro, ou ela se manteve no mesmo padrão? Se manteve. Se manteve no mesmo padrão, entendi. Então, não viu por parte dela nenhum tipo de postura que viesse a demonstrar que ela havia mudado socialmente de vida. Não teve nada disso. A senhora viu ela trocar de carro, andar com carro blindado, com seguranças ou algo do gênero? Não, não. Então, a senhora, desde quando a conheceu até o momento em que houve o falecimento do pequeno Henri, viu a Monique ter o mesmo padrão de vida e o mesmo comportamento. Isso a senhora pode corroborar, confirmar aqui para a juíza? Sim. Perfeito. E nunca viu ela com seguranças nem nada disso? E me tiram uma última dúvida, Glauciane. Quando o fato aconteceu, quando veio à toa, na verdade, o falecimento do pequeno Henri. Todos ali... Uma pergunta anterior, só para construir o meu raciocínio. A senhora é da região ali, da localidade? Sim. Mora por ali? Sim. Então, quando o fato aconteceu, todos ali comentaram. Sim. E qual foi o comentário geral quando o fato aconteceu? Que ele faleceu de acidente? É. Esse foi o fato inicialmente informado. De acidente doméstico. Todos ali na quadra, na região, informaram. E depois, com o passar do tempo e a mídia começando a destacar, é que mudaram esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, melhor dizendo. Mas, inicialmente, todos falaram que era acidente doméstico. Pelo que a senhora ouviu dizer, não é? Aí a senhora tomou o conhecimento e foi procurada pela família hoje para comparecer aqui e prestar o depoimento único e exclusivamente com relação ao período que teve contato com o Henri. É isso? Isso. Tá. Então, a senhora pode asseverar. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta a ser feita. Era só isso. Muito obrigado. Agora o doutor vai fazer perguntas. Ah, a senhora conheceu o Jairo? Não. Falou que não, não é? Só um minutinho, silêncio. A senhora, por um acaso, tomou conhecimento do pequeno Henri, que teve verbalizado para a senhora que o Leniel disse para ele que o carro da Munique havia escrito roubado? Não. Não teve nada disso? Não. Não tem conhecimento? Não tem. Tá bom. Sem mais, excelência. Obrigado. Defesa de Jairo. A senhora já esteve com o senhor Jairo e o pequeno Henri em algum momento? Já presenciou os dois juntos? Não. Nunca presenciou? Não. A senhora saberia dizer como que era o comportamento do menino Henri com o senhor Jairo? Não, também. Também não sabe dizer? Não sei. Sem mais perguntas, silêncio. Quer perguntas? Ah, Ministério Público. Senhora, boa tarde. Boa tarde. A senhora trabalhou na Casa dos Pais da Munique. Sim. Durante quanto tempo? De 2018 até agora, janeiro. Dois anos, talvez três. Dois anos e meio que a senhora teve contato com a criança. Em algum momento, a senhora viu essa criança ser maltratada na casa dos avós? Não. Então, em algum momento, a senhora precisou avisar a Munique que o filho precisaria de cuidado porque teria alguém maltratando? Não. Então, isso nunca aconteceu naquela casa? Não. Então, a senhora nunca precisou ser acionada por isso? Não. Ótimo. A senhora falou que a Munique é uma mulher independente, dona do seu próprio nariz. Ela tinha essa característica. Sim ou não, senhora? Sim. Certo. Porque ela, em determinado momento, disse que estava sendo ou vivendo um relacionamento abusivo, violento e que era manipulada. Ela pareceu ter esse perfil enquanto a senhora sabia que ela estava em um outro relacionamento? A senhora sabia que ela, em determinado momento, estava com um namorado ou estava morando junto? Mesmo não tendo contato com essa pessoa? Não. A senhora não sabia que ela estava com o Jairo? Não, ela me falava que tinha um namorado, mas, até o momento, eu não sabia que era ele. Depois que a senhora soube que ela estava com esse namorado, ela parecia uma mulher submissa? Ela mudou o comportamento dela? Não, comigo não. Continua essa mulher altiva? Comigo não. Independente? Sim. Obrigado, senhora. Assistência de acusação? Boa tarde, senhora Glauciene. Tudo bem? Aqui do lado direito. Aqui. Aqui. Tudo bem? Bem, o seu contato preponderante, o seu maior contato com a família foi antes ou depois do relacionamento da Monique com o Jairo? Antes. Um pouquinho, só um pouquinho mais perto. Antes. Antes. Certo. Só uma questão que eu gostaria de compreender, que não ficou claro com a pergunta anterior. em relação à questão das despesas que a senhora colocou, que quem subsidiava seria a Monique. Com que base a senhora fez essa afirmação? Como a senhora pode afirmar que era ela que realmente custeava tudo? Ficou claro? Não. Tudo que faltava para o menino, eu comunicava a ela, ligava para ela para dizer que estava faltando. fazia a listinha, deixava lá no balcão para poder ela comprar. Ah, então, na verdade, a senhora comunicava o que faltava para ela. Sim. Não necessariamente isso era cocheado por ela. Sim. Sim. Concorda? Concordo. Obrigada. Seguindo, então, o seu maior contato com a família foi anteriormente ao relacionamento dela com o Jairo. Ok. A senhora trabalhando com a família, deve estar Monique, Jairo e Henri juntos? Não. Não. A senhora pode dizer como Henri era tratado neste contexto? Monique, Jairo e Henri juntos. A senhora já presenciou isso? Não. Nunca? Não. Então, a senhora não pode afirmar se ele era bem tratado? Sim. Não posso afirmar. Não pode afirmar? Não. Ok. Não tenho mais perguntas. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Pode encerrar. A senhora está dispensada, viu? Está bom. Obrigada. Bem, é Brian ou Elisa? Ainda não chegou o nosso? O. Ainda não chegou o almoço. Brian ou Elisa? Elisa, melhor, mais rápido? O almoço ainda não chegou, doutora. Eu acabei de falar. Obrigada. O que vai ser, Elisa? O Loro? Quem está chamando lá? Bora, gente. Vamos lá. Quem foi lá chamar? Não é o advogado que tem que chamar, gente. São vocês. Alguém tem que estar encarregado disso. Está bem, esse advogado chama testemunha? Então, vamos botar o César. Está isso aí. Isso. Ó, rapidinho. Vamos embora. Não tem César nenhum aqui, doutor? Ah, Reinaldo César. Ah, está bom. Está bom, César. Pode. Terceira testemunha ouvida requerimento de Monique. Sr. Reinaldo César Pereira Shelby. Boa tarde, Sr. Reinaldo. O senhor pode se aproximar mais do microfone, por favor? Pois não. Sr. Reinaldo, eu acabei de saber, o senhor é tio da Monique? Não, na realidade, eu sou casado com a prima dela. É quase como se fosse um tio, porque vi ela nascer, entendeu? Foi vizinho desde que ela nasceu. O tio o senhor não é, mas o senhor se considera íntimo dela? Se considera muito próximo? Muito próximo. Acho que o senhor é amigo íntimo. da acusada Monique, não prestando compromisso legal. O senhor conhece o Jairo? Conheço só de nome, porque eu também estou de Bangu, mas, pessoalmente, não o conheço. Não, ok. Defesa. Sr. César, boa tarde. Tudo bem? O senhor já antecipou, respondendo para a doutora Elisabeth, que o senhor conhece a Monique desde quando ela nasceu, certo? Como o senhor pode descrever a Monique? A Monique sempre foi uma criança muito boa, viajou muito comigo, com a minha esposa, com a família inteira, sempre foi muito tranquila. Nunca teve qualquer tipo de problema que... Uma criança normal, desde que nasceu até a vida adulta, quando se formou e se tornou diretora de escola, profissional, estudiosa. Mas eu não tenho nada a dizer contra ela, entendeu? Pelo contrário, muito elogio a ela. O senhor acompanhou a... Como é que eu vou dizer? A criação, a criação, a ascensão profissional dela? Com certeza. Como foi? A gente, na família, a gente acompanha tudo isso, né? E a ascensão dela foi muito boa. A gente sempre via que ela... Tanto ela quanto a mãe, né? Fazia todo um trabalho. Nós trabalhávamos sempre em muitas comunidades lá em Bangu, né? E sempre eram muito queridas de todos, né? Até ponto de tirar do pouco que tinha para ajudar as pessoas. E a ascensão profissional dela foi por mérito dela. Não teve mérito de mais ninguém. Ela fez curso, a faculdade, a graduação dela foi em quê? Ela fez graduação em letras, se não me engano. Aí, realmente, ao certo, eu não sei. Ela era concursada ou ela era... Trabalhava em escola particular? Não, ela era concursada. Concursada do Estado, município ou da União? Município. Ela era concursada como professora? Professora e depois diretora. Eu não sei como funciona, né? Eu falei como funcionava na minha área, né? Porque eu sou coronel bombeiro. O senhor coronel bombeiro. O senhor tem noção de quanto tempo ela levou, desde o ingresso na carreira pública como professor, até se tornar diretora de escola? Ah, não foi pouco tempo, não. Talvez mais de sete anos, não sei, oito anos, mais ou menos isso. Entendeu? A escola que ela se tornou diretora era onde? A Vila Kennedy. Favela, comunidade? Não, a Vila, a gente que é de Bangu, a gente não... A gente tem um... É comunidade, né? Comunidade, né? E não é uma comunidade tranquila, vamos dizer a verdade, né? O senhor sabe se ela trabalhava, na escola que ela trabalhava, era ensino fundamental, médio? Ah, geralmente é ensino fundamental. Então, ela trabalhava com crianças? Crianças, crianças, crianças. E sua trajetória profissional dela toda? Basicamente, crianças. Eu nunca vi a Monique trabalhar com o ensino médio, não. Sempre crianças. O senhor acompanhou o relacionamento dela com o Leniel? Com o Leniel? É, Leniel. Sim, isso a gente acompanha, porque nós éramos... Sempre fomos, até a pandemia, uma família muito unida, e a gente, em todas as festas, em todos os aniversários, a gente estava presente e a Monique sempre ia. Basicamente, o Leniel também ia nos eventos, entendeu? Quando a Monique, da gestação do Henrique, fazendo cronologicamente, da gestação do Henrique, como foi a reação dela e da família? Foi bem-vindo? Olha, para a gente, família, sempre é bem-vindo mais um. A gente sempre fica feliz, não é? Porque, na época, vieram, vamos dizer assim, dois. Veio o Bento, que é da Catuíze, que a gente tem até a mania de chamar de primo-irmão, porque convivia muito próximo, não é? E nós somos os primos mais velhos, não é? Por isso, assim, tios, vamos dizer, não é? Então, veio o Bento e veio o Henrique, não é? Vieram os dois, não é? E, para a gente, foi uma alegria, para a família, para todo mundo. Para ela? Para ela foi magnífico, entendeu? Para ela foi muito bom. Ela ficou... Assim, posso até ser suspeito em falar, mas ela sempre foi uma excelente mãe, sempre ficou feliz, sempre... Não tenho nada que desabone, senão não estaria sentado aqui. Como que era a relação dela com o Henrique? Ela tratava ele como? Ah, é? No sentido... Deixa eu ser mais específico, não é? Ela era zelosa, carinhosa... Tudo isso. Ela era impaciente... Não, ela era muito zelosa, muito carinhosa. Aquilo era... Ela era demais com os filhos. Enquanto a gente achava que o Bento, que é o outro menininho que veio, que é meu afilhado, já era mais de rua, não sei o quê, não. O Henrique era aquele... Dela mesma, uma coisa muito apaixonante, que a gente até se surpreendia com isso, entendeu? Vamos dar um salto agora. Como que o senhor ficou sabendo do fato, da tragédia do ocorrido? Como que a notícia chegou para o senhor? Na realidade, eu até acho que foi uma infelicidade da vida, o fato de eu... Eu soube... Foi num domingo para segunda-feira, se eu não me engano, e eu soube isso de madrugada, com a minha esposa acordando aos prantos, e que o Henrique estava no hospital, no Barra Dó, e, a princípio, ele teria vindo a óbito. E eu não pude fazer nada, porque eu estava com Covid naquele dia, então eu não pude ir... Tudo o que eu queria, com a experiência que eu tenho de vida, foram 3.500 socorros prestados, tudo o que eu queria era pegar essa minha experiência e ir atrás, ir local, e saber o que fazer, e tomar as atitudes necessárias. Mas, por uma questão preventiva, de não passar doença para mais ninguém, eu tive que ficar em casa, entendeu? E foi... Foi aí que... Dessa forma. E, uma semana antes, inclusive, meu sócio havia morrido de Covid, um amigo meu de mais de 20 anos. Muito bem. Então, na noite do ocorrido, o senhor não pôde ir, não participou. E o senhor passou a acompanhar, o desenrolar dos dias subsequentes do ocorrido? Sim. Eu fiquei muito angustiado dentro daquilo que eu aprendi na minha vida. Eu fiquei muito angustiado. Eu passei a acompanhar dia a dia e fiz algumas propostas para o pai e para a mãe da Munique, que... Eu não sei se eu tenho que falar esse acompanhamento todo, tudo o que eu fiz. Cronologicamente, a gente vai chegar, senão a gente fica indo e vindo. Tá. Eu acompanhei tudo de com Covid, dentro de casa... Até a sua liberação, digamos assim. Não, antes, mesmo pela televisão, pelo telefone... Acompanhou de casa com Covid, mas após a liberação, a alta, a superação da doença, o senhor... Também acompanhei. E sempre acreditei na inocência dela, porque senão não estava sentado aqui também, não. Tá. É... O senhor, eu ia perguntar aí, mas o senhor já respondeu, o senhor coronel bombeiro, então o senhor tem algum tipo de experiência com, de certa forma, com justiça, com situações que nós estamos vivenciando aqui, diferente de outras testemunhas que nunca vivenciaram o passado por isso. qual foi a sua percepção, como o senhor estava distante, do desenrolar dos casos? Supera agora a etapa do falecimento do pequeno Henri, e agora, quando o senhor estava de longe, percebendo o que estava acontecendo. O que o senhor tem a dizer sobre o desenvolvimento, por exemplo, das investigações, do comportamento? Como que foi a sua visão dentro daquilo ali? O que o senhor viu? O que o senhor presenciou? Na realidade, a coisa que mais me incomodou, com todo o respeito a todos, foi o seguinte, o primeiro fato que eu fiz foi o seguinte, eu achava que Munique deveria ter advogado próprio, entendeu? Eu não sei se é essa a posição, eu achava que ela tinha que ter advogado próprio, eu acho que o doutor Jairinho tinha que ter seu advogado e a Munique tinha que ter seu advogado próprio, isso foi fato. O senhor não concordava que tivesse uma defesa única? Não, não. Isso, pela minha experiência, pela minha vivência de vida, eu não concordava, ela tinha que ter, e cheguei a consultar... Vamos lá, calma. O senhor acabou de afirmar que o senhor não concordava com uma defesa única? Não. O senhor chegou a esboçar isso para alguém, para ela, para o... O que aconteceu? A minha esposa chegou a falar com a Munique e eu liguei para tanto para o pai da Munique e o falecido Fernando, e liguei também para a mãe da Munique, a Rosângela, meu litro lá está aqui liberado para provar que eu liguei, e informei a ele, gente, vamos pegar um advogado próprio para a Munique, não sei o quê, independente do fato que tenha ocorrido e como ocorreu. Eu achava que ela tinha que ter uma defesa própria dela na época. Como que foi a reação deles nesse momento? Bom, a reação deles foi o seguinte, primeiro o Fernando, o pai, ele acreditava muito que tudo não tinha passado de um acidente. E eu continuei insistindo que ele deveria... Independentemente do ocorrido, tinha que ter uma defesa autônoma. É, eu consegui, e aí eles falaram, eu não sei se eu posso continuar, mas eles falaram o seguinte, que foram dito para eles que o custo de fazer essa defesa era muito caro e, por eles serem humildes, eles não teriam condições de arcar com os advogados, exatamente. E o senhor tomou alguma atitude, fez alguma coisa? Eu, eu posso falar o contato que eu fiz? Não, eu falei que, se fosse necessário, se fosse necessário, eu não estava com dinheiro, mas eu tinha amigos, inclusive um grande amigo que faleceu, o doutor Silvio Capanema, eu liguei para o doutor, ele já tinha falecido, eu liguei para o doutor Leandro Zandonardi, que me indicou um advogado, que era do escritório do doutor Silvio Capanema, e eu fiz a consulta de preto esse advogado e falei que pagava, se fosse necessário, para ele ser o advogado da Munique. Cronologicamente. Então, o senhor discordava que tivesse uma defesa única, independentemente do fato, o senhor entendia que tinha que ter um advogado, a família tinha receio porque era muito caro, mas ouviu que era algo viável. Ela tinha receio que era muito caro, porque foram dito para elas que era muito caro. Essa sua postura, a partir dessa postura, o que aconteceu? A partir do momento que o senhor entrou em contato com o senhor Fernando, olha, eu fiz o contato aqui com o advogado, eu acho que tem como custear, como foi o desenvolvimento? A partir daí? A partir daí, eles não aceitaram, óbvio, porque estavam com medo de ser muito caro e acreditavam muito que o primeiro advogado fosse... Não posso julgar a competência de um outro profissional, é óbvio, mas que o... Não tem nada a ver com isso. E eles foram para um advogado único. Mas eu sempre bati na tecla que cada um, desde o primeiro dia, teria que ter a sua defesa própria. Você quer fazer? Pode fazer. Bom, eu, de minha parte, vou passar para o outro. Sr. César, muito boa tarde. Mais um ponto que é bastante interessante, eu gostaria que o senhor seguisse. A própria Monique, em consulta com os seus familiares, nos falaram que, em que pese essa informação do senhor, eles procuraram seguir com o antigo advogado, porque, primeiro, acreditavam no fato de ser acidente. O senhor pode corroborar isso? Olha, sem prejuízo da questão financeira, eles acreditavam também que era acidente. Era isso? É. A família, principalmente o pai, o pai e a mãe, eles acreditavam piamente que foi um acidente. E a Monique? Monique também. Porque, senão, provavelmente, se ela estivesse... eu não estou aqui para acusar ninguém, nem posso acusar, não sei o que se passou exatamente, a gente sabe porque a gente lê. Mas, eu acredito que, se houve um crime por parte do parceiro dela, eu acho que ela matava o parceiro dela, vamos dizer assim. E aí, o que foi falado lá na família? A Monique, provavelmente, deu alguma resposta a respeito do ocorrido. E o que ela falou? Foi acidente? E como é que se deu esse acidente? O que foi refletido ali na família, debatido? É, que foi acidente, isso aí é fato. Mas, você fala sobre o quê, doutor? Sobre a questão... Sobre a questão da chegada, quem encontrou o pequeno Henri, como encontrou, quem estava acordado, quem estava dormindo. A família chegou a saber informação desse tipo, porque, até onde eu sei, vocês encontraram a Monique no hospital. A família, melhor dizendo, encontrou a Monique lá no hospital. Eu não... Ah, eu falo do fato, não é? No fato, no hospital. Ah, eu acerto de alguém. O fato, no hospital, eu não estava presente por ser de Covid. Mas, o que foi dito, isso foi dito, e tem alguém da família que testemunhou, que não fui eu, e me disseram, é que o Henri, a Monique estava dormindo no outro quarto, parece que houve uma questão de um barulho, alguma coisa, ela acordou. Nisso que ela acordou, é esse fato que... Isso, mas... Isso foi dito na porta do hospital para parentes nossos. que a Monique estava dormindo e foi acordada pelo seu companheiro, ou que ela... Não, não. Eu gostaria que ele informasse. Não, tem desculpa, doutor, eu posso responder, só estou querendo me situar na cronologia dos fatos, entendeu? Eu não treinei para vir aqui, não. se o senhor me permitir, eu posso voltar tudo novamente e voltar a contar a história. Sim, vamos lá, vamos continuar, olha só, se o senhor... Posso ficar tranquilo aqui e responder os fatos? Você não precisa responder, não. É porque a cronologia dos fatos, às vezes você... Entendeu, doutor? Está perfeito, está perfeito. A senhora Monique informa que estava... Vamos lá, então eu vou contar a cronologia dos fatos... Deixa eu fazer a pergunta objetivamente e o senhor responde. Dá só um minuto. A senhora Monique diz que estava dormindo e ele foi acordado para o senhor companheiro. Isso. Eu gostaria que o senhor... Isso foi o que ela disse para mim e os familiares disseram. Eu gostaria que o senhor me respondesse. Se foi isso efetivamente que a família chegou a se comunicar, foi esse o discurso? Exatamente. No dia da gritaria... Tudo bem? Foi isso. Foi isso. Isso que foi discutido e depois foi alterado a dinâmica. Exatamente. Só isso, só isso, só esse ponto, nada além disso. E foi isso que me irritou muito porque veio aquela... Posso falar? É aquela questão de cada um ter a sua própria defesa. Perfeito. Mas aí a família falou que não mudaria porque acreditavam que era um acidente. Exatamente. E a Monique também acreditava que era um acidente. Exatamente. E a dona Rosângela também acreditava que era um acidente. Exatamente. E o senhor Fernando também morreu acreditando que era um acidente. Exatamente. E o Brian também acredita que era um acidente. Exatamente. E todo mundo acreditava que era um acidente. Tudo bem. Hoje vocês sabem o que aconteceu por um acaso? Alguém sabe como se deu? Se não foi acidente? Se foi homicídio? Ou continua na mesma sem ninguém saber? Ninguém sabe. É óbvio. Entendi. Era isso, doutor. Só queria esclarecer só os pontos. Isso é óbvio. Ninguém sabe. Não sabe, hein? Não sabe. A Monique falou alguma coisa, trocou cartas, falou se o pequeno Henry já havia sido lesionado por alguém, se havia algum histórico do senhor Jairinho ter agredido o Henry anteriormente? Houve relatos? Que eu tenha sido informado? Não. Inclusive, eu morava muito perto deles, entendeu? Entendi. Então, não havia histórico de nada disso. O senhor sabia que o pequeno Henry tinha algum tipo de hematoma, equimose? Demostrava algo nesse sentido? Não. Ele era muito branco? Branquinho demais. Tudo bem. Uma coisa mais linda que tinha. Perfeito. Ele era amado pela mãe e amava também muito a mãe? Muito, demais. E a Monique? Ela era uma mulher independente, que cuidava do seu filho e pagava todas as suas despesas sozinha? Sempre foi. Sim. Outra questão que eu gostaria que o senhor me informasse. Depois que ela passou a conviver com o senhor Jairinho, ela passou a ter um comportamento social, econômico, completamente diferente? passou a ter pose de rica, ou ela permaneceu com a mesma postura de antes? No meu ponto de vista, ela não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. E eu gostaria de fazer uma pergunta, porque, apesar de... Isso vai ser perguntado tanto pela Cidade de Acosição como pelo Ministério Público. Sem prejuízo dessa questão da postura da Monique, o senhor entende que seria possível alguma mulher independente, mesmo assim, ser vítima de violência doméstica ou de relacionamento abusivo, uma coisa exclui a outra? Opinião, doutor, opinar de Silva, aí não dá. Tudo bem. É o fato em si. Eu vou fazer a pergunta para o senhor. O senhor tem conhecimento de casos, ainda publicamente, porque a defesa diz que Monique não poderia ser subjugada, e eu não digo especificamente por relação a Jairo ou a Leniel, qualquer uma pessoa. Uma mulher independente pode ser também vítima de um relacionamento abusivo? É opinativo, doutor. É opinativo. Não tem como... Eu já indeferi a pergunta. Eu estou satisfeito, eu estou satisfeito. Obrigado, Senex. O senhor não vai não, o senhor? Doutor Minagé? Não? Já fez? Já fez? Ok. Defesa de Jairo. Ministério Público. Eu só queria esclarecer, doutor, como eu tive um acidente no Cormão, ele tem dificuldade auditiva, então eu leio lábios, então, dependendo da distância, eu não consigo entender a pergunta, está bom? Não tem problema, eu vou tentar falar mais alto e mais próximo se for necessário. Obrigado. O senhor é o coronel bombeiro, certo? Na reserva, já. Não tem problema. Já comandou batalhão? Não. Comandei Estado Maior. Comandei terceira sessão do Estado Maior, primeira sessão do Estado Maior. Batalhão não cheguei a comandar, não. Não, mas eu estou perguntando isso porque o senhor já teve função importante de Estado e função de comando. Já. Certo. Mas passei a maior parte do tempo na tropa, foram 3.500 socorros prestados dentro da tropa. Ótimo. O Jairo, o senhor já falou que não conhecia. Não. Conhecer pessoalmente, não, conheço como político, é óbvio. Essa foi a minha expressão. Em algum momento, a sua sobrinha, vou me referir à Monique como sua sobrinha, pode ser? Eu considero ela assim. A sua sobrinha, ela revelou para o senhor que estava sofrendo uma relação abusiva? Não. Nunca? Não. Com relação ao Jairo, não. Não. Em algum momento, quando o senhor, depois do crime, inclusive, os pais dela disseram para o senhor que Jairo estava agredindo essa criança e ela já tinha, ou já existia, já possuía conhecimento desse fato, pela Babar ter contado? Não. Porque o senhor diz o seguinte, olha, eu conheci a Jairo por ser político, mas pessoalmente não. Então, minha sobrinha está tendo um relacionamento para cá, ótimo, cada um segue sua vida, de repente, o Henri morre. Isso é uma cisão num cotidiano normal. A partir daí, o senhor sugere uma defesa única, uma defesa duplicada, aliás, individualizada, e o senhor começa a ter contato com os pais, perfeito? No intuito só de proceder à defesa individualizada. Antes da Monique ser presa, o senhor teve contato com a Monique depois da morte e antes de ser presa? Não, porque eu não consegui, não tive acesso a ela. Eu não consegui ter acesso. Depois dela ter sido presa, o senhor foi visitar? Eu? Isso. Não. Não. Os pais vão? Claro, são as pessoas mais próximas e que podem... Dá licença, eu posso terminar isso? Calma. Não, porque responder sim ou não é muito subjetivo também. mas eu não quero que o senhor responda sim ou não, eu estou complementando minha pergunta já para pegar o gancho no senhor querendo responder totalmente. Mas aí o senhor está me conduzindo de forma que eu responda de acordo com o senhor. Negativo. Negativo. eu até fico... Eu até pergunto ao senhor o seguinte... Eu quero uma coisa, a doutora falou, que não existe subjetividade, a senhora da excelência ali falou, eu queria que o senhor me desse subjetividade também para a resposta. Vou dar. Então, calma agora. Aí, quando o senhor me interrompe, eu não consigo responder. Então, calma, sim, mas eu interrompo porque eu estou perguntando. Não, eu estou muito calmo, já passei por várias vezes por sua carreira. Por que o senhor, quando começa a prestar depoimento, disse que não ensaiou nada? De onde o senhor tirou que... Não o quê? Não tinha ensaiado nada. Não tinha ensaiado nada, doutor, Só um momento, rapaz. Senhores, dá para deixar a testemunha responder? Por que, senhor? Por favor, responda. Não, eu vou responder. Sabe por que eu falei que eu não ensaiei nada? Eu acho que na primeira defesa houve ensaio para sacar a minha harmonia, que pronto, é isso que eu tenho que responder? É isso. Exatamente. Eu estou sendo completamente sincero. Entendi. Ensaio de quem, senhor? Não entendi. Ensaio de quem? Eu acho que, quando houve uma primeira defesa, quando eu digo, sempre que tinha que ter uma defesa... Quando a defesa era a única. E uma defesa para a Munique. Isso na delegacia que o senhor está falando. Na delegacia, exatamente. Pronto. Respondi o senhor. Mas é isso que eu quero saber. Então o senhor já respondeu, não veio. Tudo bem. Respondi o senhor. Então eu estou perguntando ao senhor o seguinte. O senhor já me respondeu que não teve contato com a Munique antes dela ser presa e nem depois foi visitá-la, perfeito? Não. Tivemos contatos por telefone no sentido de se promover uma defesa única para ela. Falei com o escritório do falecido doutor Silvio Capanema, falei com o doutor Leandro Zandonade, me indicaram um grande criminalista, liguei para ele e ele se colocou à disposição. A família, com medo de recursos e acreditando que tudo era um grande acidente, não aceitou a minha sugestão. Sugestão essa que eu propus, inclusive, em pagar. O senhor teve contato telefônico com a Munique? Com os pais, a minha esposa com a Munique. Em algum momento? Em detalhe. Sim. Ainda fiz melhor. Falei o seguinte, Munique, eu moro no Península, na Barra da Tijuca, falei assim, Munique vem para a minha casa, já estava com Covid ainda, vai ficar no quarto de hóspedes, eu vou avisar o delegado que ela está na minha casa através de um advogado que eu contratar e qualquer coisa que precisasse com a Munique ela em casa, porque ela não vai sair da minha casa. O senhor teve a notícia dos pais da Munique ou a sua esposa da própria Munique de que ela estava sendo manipulada por Jairo? Não. O senhor, depois que a defesa se dividiu, o senhor teve acesso a uma carta da Munique em que ela diz que Jairo tentou enforcá-la uma vez, que o Jairo era ciumento, não deixava ela vestir algum tipo de roupa e que ele estaria manipulando e conduzindo ela a dar esses depoimentos antes da prisão? Doutor, perdão da palavra, mas isso toda a imprensa escrita, falada e televisionada mostrou isso, doutor. O senhor teve acesso a essa carta? Não, eu tive acesso, mas não estava nem em ter acesso, porque a carta saiu na Globo, ou na Band. O senhor leu essa carta? Eu li tudo em contato. Claro, li na televisão. Leram para mim. O repórter leu. Isso é público. E o que os pais da Munique, que têm acesso a ela, têm contato, visitam, dizem desse relacionamento abusivo e do porquê dela ter dado os primeiros depoimentos antes de sua prisão? Não entendi a pergunta. O que eu estou dizendo é o seguinte. O senhor fez duas perguntas e conectou as duas. Eu queria que o senhor, de repente, fizesse uma e depois a outra. Não, mas o senhor não pode conduzir a minha forma de perguntar. O senhor tem que responder de acordo com a minha pergunta. Mas eu tenho que entender, doutor. Só um momento, coronel. Que não responda errado. Se o senhor não entendeu, o senhor fala, não entendeu, que eu reformulo a pergunta. Está ótimo. Agora, não é o senhor que vai ensinar o meu trabalho. Assim como eu não ensino o seu, nunca me meti no seu quartel. Então, vamos retornar aqui. Os pais da Munique falaram para a senhora, a partir de contato direto com ela, como foi a manipulação do Jairo para a Munique dar um certo depoimento ou um sentido de depoimento na delegacia? Ah, você fala com a defesa única ainda, é isso, doutor? Exatamente. Bom, isso eles falaram, porque, na realidade, parece que dois dias antes de haver o, ou três dias antes, inclusive eu insistindo para a Munique vir para a minha casa, não tenho até como comprovar isso, porque tem os telefones gravados no meu celular para os advogados que eu liguei, parece que quando o não foi definido, não, 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 porque, acho que é doutor André, o doutor André vai defender todo mundo. O que acontece? Parece que eles passaram dois dias e, o que eu falo parece, porque eu não testemunhei, porque foi dito pelos pais, eles passaram dois dias nesse escritório desse devido doutor André, falando, treinando o depoimento, vamos dizer assim, eu vou ser simples, não sei falar no termo mais adequado do doutor, mas eles passaram dois dias treinando. Palavras ditas pelo pai, que está falecido, que não pode estar aqui para defender a filha, e pela mãe. É isso que o senhor quer saber? Exatamente. Então, está dito. Avançando, depois da prisão da Munique, agora com uma defesa única, o senhor... Única não, dividida, não é? Única para a Munique. Para a Munique, ok. É só entender o contexto das minhas palavras, o senhor não precisa me interromper. Então, ela tendo uma defesa única, compreende esse sentido da palavra agora, da frase? Compreendo. O senhor poderia chegar um pouco mais perto? Então, agora a Munique, tendo uma defesa única, ela especificou, detalhou, quais eram as agressões por ela sofrida pelo Jairo, e qual era a intimidação que o Jairo exercia contra ela na época da investigação? Isso foi relatado para o senhor? Doutor, não só foi relatado, mas como também foi visto em várias situações, por exemplo, que eu fiquei sabendo. Por exemplo, houve entrevistas em que a Munique e o Jairo parecem que... Estou dizendo que me informaram, eu não posso provar. Foi num repórter e era para entrevistar um em separado, e um ficava... Ela nunca conseguia estar sozinha para prestar o depoimento ou ter o esclarecimento ao repórter. O que mais que o senhor perguntou? Sobre as agressões também? Exatamente. Isso também foi relatado, tudo isso foi relatado. Isso hoje não é mais segredo. E, como eu falo para o doutor, é um caso que está muito na mídia, e a gente sabe por todos os lugares. Eu frequento o escritório do doutor Minagê, eu presencio tudo lá, e tenho ciência de tudo isso, que houve uma relação abusiva. A relação abusiva, inclusive, eu estudei muito a respeito, doutor, se o senhor me permite, ela é até psicológica também, ela não é só agressiva, existe também a psicológica. Eu acho que a mulher não merece isso, nem agressiva no sentido física, como psicológica. Entendeu? E vivenciei muito isso na minha carreira. Tá. E ver se o senhor consegue me responder isso. Num trecho da carta da Monique, ela diz que o Jairo, o coronel, e o Jairo, o ex-namorado, que chamam de Jairinho, comandavam muita coisa naquela região. O senhor sabe o que é essa coisa? O que eles comandavam na região? Doutor, agora vamos lá. Aí a gente tem que saber realmente o que dizer. Principalmente eu, como um coronel bombeiro, que sou nascido em Bangu, criado em Brasília e voltei para o Rio de Janeiro. Na realidade, você começar a dizer o que é que se comanda, o que se fala, o que se comanda, é muito complicado. Porque, na realidade, eu posso estar fazendo uma denúncia. O que eu posso estar te dizendo para o senhor é o seguinte, eles são poderosos. Isso não há dúvida. Poderosos politicamente, poderosos em uma série de situações. Não tenho a menor dúvida. Agora, dizer o que eles comandam, você quer que eu faça o quê? Eu não posso chegar aqui e dizer, ah, não, eles são donos disso ou são comandantes daquilo. Quer dizer, tudo o que eu falo aqui, amanhã e depois pode ser usado contra mim. A não ser que o senhor me garante o seguinte, o senhor pode falar o que você acha e você não vai sofrer nem qualquer tipo de... Na verdade, é o seguinte, uma coisa é eu afirmar, outra coisa é eu ouço dizer, mas não sei se é verdade. Então, quando eu digo para o senhor... Eu ouvi dizer que eles são donos de Bangu, são donos da milita, são donos disso tudo, mas aí o senhor está fugindo da... Me perdoe. O senhor está, talvez, querendo me comprometer em alguma coisa. Não, eu não estou fugindo de nada. Olha só, o senhor está aí... O senhor também tem que falar o que ouviu dizer. O senhor tem que falar o que ouviu dizer. Não o que ele acha, excelência. Ou o que ouviu dizer. Ouvi dizer uma coisa. Ouvi dizer exatamente isso que o senhor está falando aí. Sim. Só isso. Mas é a minha pergunta. É uma pergunta. Porque quando a sua... Porque quando a sua... Então, eu ouvi dizer que eles são donos de lá, são pessoas que comandam a região. Vê se preste atenção no que eu vou dizer. Dentro de um aspecto, não sei se é milícia, se tem o controle da polícia militar, se não tem muitos amigos na PM, eu não sei. Mas é o que dizem, tanto na política, quanto na questão, talvez, de milícia. Não sei. Eu ouvi dizer. Eu não posso afirmar, não conheço pessoalmente nenhum, nenhum outro. Eu conheço das campanhas políticas deles, conheço que são deputados, inclusive o coronel Jário voltou a ser deputado agora, nem suplente a ele a mais. Entendeu? Eu ouvi dizer. Agora, posso afirmar que são pessoas influentes e poderosas em Bangu. Ponto. Como, por exemplo, um dono de uma MRV é uma poderosa poderosa porque é uma empresa grande. Como dono de uma empresa séria como Lojas Americanas, é um homem poderoso porque é uma empresa grande. Agora, você tem o poder correto, o poder emanado da licitude e você tem o poder emanado do fato ilícito. Esse mérito, eu não quero entrar. Respondi ao doutor? Respondi. Deixa eu só fazer uma pausa porque o que eu quero aqui, na verdade, é que o senhor me dê o conhecimento que o senhor tem para que a gente busque, na verdade, o que aconteceu. Então, isso... Não, estou à disposição. Qualquer testemunha que preste depoimento, ele não vai prejudicar ou vai ajudar. Quem prejudica ou ajuda é quem praticou o fato. Então, as testemunhas só vão tentar esclarecer. A testemunha, de acordo com o que ela fala o acho, ela pode sair no estado do Rio de Janeiro e tomar um tiro no peito. Por isso que eu digo uma coisa que o senhor sabe e outra coisa que o senhor acha. Eu acho que ele não está dizendo o que sabe. Ele está dizendo que ele não quer falar o que ele acha, porque aqui não está em discussão o que ele acha. Mas ele já disse que ele ouviu que o senhor investiu. Vamos avançar aqui. Excelência, pela ordem. Pela ordem, doutor. A testemunha está aqui para falar o que acha. Ela tem que falar o que sabe. O que eu ouvi dizer do mesmo? O que acha? Eu vou começar a achar várias coisas aqui também. Então, não pode ser... Doutor, em nenhum momento... Achar é uma coisa. Ouvir dizer... Doutor Braz. Sim, sim. Em nenhum momento a testemunha se propôs a dizer o que acha. O que eu estou justamente dizendo aqui o promotor é que ele não vai... Que ele está pedindo eu quero que o senhor traga o que sabe. Mas ele acabou de dizer que não sabe. O que ele ouviu dizer, ouvi dizer, não é saber, não. Ouvir dizer, vocês vão achar. Doutor Braz, olha só, de repente, talvez o senhor não esteja me ouvindo ou não esteja prestando atenção, porque em nenhum momento eu falei o que você acha? O que o senhor ouviu dizer? É isso. Aí se o senhor está escutando é uma outra coisa. Porque o senhor está falando que eu estou perguntando o que ele acha e eu não perguntei isso em nenhum momento, em nenhum minuto. Então o senhor já pode pegar. Aí não. Não, em nenhum momento eu perguntei quem acha o quê. O que que ouviu dizer? O que que ouviu dizer? Calma, doutor. O senhor está nervoso? Ô, coronel, novamente. Então, doutor, toma um rivotril. Porque aqui não vai dar para o senhor ficar nervoso. Já está todo mundo nervoso aqui? Calma, o senhor não vai ficar gritando aqui, não. Calma. Não de voz, mas é desrespeito olhar para o rádio e dizer que ele não está prestando atenção ou está aqui. Isso não é desrespeito nenhum, doutor. As pessoas podem não prestar atenção. Bem, prossegue, doutor, por favor. Podia me arrumar uma água, por favor? Continuando, coronel. Isso, eu estou bem calmo, tá, excelência? Eu não estou em problema nenhum e está prestando todos os esclarecimentos que são necessários. O senhor chegou... Então, eu não quero o sábio. O senhor perguntou o sábio, sim. Por isso que eu fugi para o acha. Sabe, claro. Sabe, quando eu ouço dizer, eu sei o que dizem. Agora, eu não sei se o que dizem é verdade. Olha só, são coisas diferentes. Mas eu vi, eu sei porque eu vi. Me disseram, ó, eu sei que me disseram se isso é verdade ou não. é um outro ponto. Então, quando o senhor me diz aqui o que dizem, se o que disseram para o senhor vai ser verdade ou não, a gente continua investigando. Então, quando eu pergunto o que o senhor sabe, o senhor sabe por ver, o senhor sabe que falaram, o senhor sabe várias coisas. Para resumir, eu ouvi dizer e não sei se é verdade ou mentira. Pronto, essa é a resposta final. Isso é simples dessa forma. O senhor chegou a ler parte desse inquérito? Não. O senhor, por conversar com advogados e por se interessar tanto, tomou conhecimento... Desculpa, eu fugi agora. O senhor está distante, eu não consigo. O senhor, por se interessar... Servir nesse estado, eu fiquei surdo. Não tem problema, eu repito. O senhor, em algum momento, teve a informação que a investigação recolheu o material que indica que a babá comentou com a sua sobrinha que o Jairo teria agredido o filho? Doutor, ficou complicada a sua pergunta, porque o senhor falou de recolher material que indica que o Jairo e agrediu. Eu não entendi a sua pergunta. Por exemplo, Porque, assim, quando o senhor fala em recolher material, eu penso em que houve recolhimento de telefone ou houve recolhimento de algum produto. Agora, recolhimento de material, para depois entrar para uma pergunta me perguntando se a babá falou de agressão, eu não estou entendendo. Então, eu explico. Por favor. Então, o senhor falou, recolhe um telefone, isso é recolhimento de material, sim ou não? Houve recolhimento de todos os telefones de todos os envolvidos. E quando eu tenho uma perícia que mostra uma conversa entre duas pessoas, isso é um material recolhido na delegacia. Compreende isso ou não? Compreendo, é claro. Compreende. E se eu, tendo acesso a esse material, esse material me mostra uma conversa em que a babá dizia para a Monique que o Henrique era agredido por Jairo, vem a minha pergunta. Tem conhecimento que a delegacia recolheu material que indica que Monique sabia que o Jairo agredia a Henrique? Difícil essa pergunta para o senhor? Não, pelo contrário. A minha formação é muito boa, não é tão difícil assim. Inclusive, eu não sou só formado pelo corpo de bombeiros. Pois não. Com relação ao que foi recolhido pela perícia, pelo que eu conversei com os advogados, basicamente, as informações que nós temos, elas são as informações que foram vinculadas ou vazadas pela mídia. Eu, até hoje, não vi nenhum tipo de documento, eu quero até que alguém possa me provar o contrário, que essa conversa existiu e qual foi esse contexto. Que isso que o doutor falou parece que aconteceu, sim, mas qual o contexto e como isso foi expressado, não sei o que te dizer. Entendi. E eu explico o porquê da minha pergunta para o senhor, se quiser complementar a sua resposta. Pois não. Se você, o senhor teve conhecimento que existe isso na investigação, uma coisa é se isso é verdade ou mentira, se é falso ou verdadeiro. outra coisa é o seguinte, em sendo verdadeiro ou existindo, o senhor pediu para os pais da Munique perguntarem para ela, olha, isso aconteceu também? E se isso aconteceu, por que você não me procurou? Por que você não procurou a polícia? Por que você não pediu ajuda? se o senhor teve esse diálogo com os pais de procurar saber se aquilo realmente existiu, se aquela conversa existiu e se existiu, por que ela não procurou ajuda? Porque, na verdade, o que acontece? A sua sobrinha está sendo processada por uma omissão que teve importância no resultado. Se essa omissão não aconteceu, ela tem que ser liberada. se essa omissão aconteceu, ela precisa esclarecer em que intensidade houve essa omissão. Então, isso até seria benéfico para a defesa da sua sobrinha se o senhor tivesse essa informação. Eu estou querendo que o senhor falou tanto que eu esqueci o início da pergunta. Houve a questão do telefone, não é? O que eu quero saber é o seguinte. Porque o senhor foi tanto, com relação a, claro, que eu sei que a omissão é a questão da mãe, se souberto alguma coisa. Eu vou fazer a sua pergunta para os senhores, para o senhor, em parte. O senhor teve conhecimento que no inquérito existe essa... Algo. Existe essa indicação que a babá teria comunicado isso para a sua sobrinha. Teve conhecimento disso. Pela mídia, não pelo inquérito. O senhor chegou a perguntar para os pais em contato direto. Vocês perguntaram para a Monique se essa informação é verdadeira mesmo? Se realmente a babá disse isso para ela? O senhor chegou a se informar sobre isso? Na realidade, doutor, que eu sei o seguinte, a babá nunca, pelo que eu sei, ela nunca reportou agressão. E os pais da Monique são pessoas muito humildes, mas são pessoas maravilhodas de coração. Entendeu? São pessoas muito boas. E eu não vejo essa possibilidade. nem questão de ter o conhecimento. Eu acho que eles nem souberam disso. Eu não sei de onde essa babá tirou esse negócio. A única coisa que eu ouvi da babá foi a babá falando na mídia, estou apontando para lá, mas é na mídia, ela conversando com o pseudo-namorado dela sobre isso. Mas que ela tivesse reportado a mãe, o pai, não. Inclusive, para eles, até haver talvez, provavelmente, para eles, sempre foi acidente e vai com o Fernando morreu acreditando que foi acidente. E ele está ali em cima achando que foi um acidente. Esse fato que o senhor falou aí, eu não... Vamos dizer assim, eu posso dizer que eu discordo dele. Entendeu? A não ser que um dia alguém chegue e eu participo, às vezes, de algumas reuniões com os advogados de defesa e eu possa ver. Até hoje, nunca ninguém me mostrou isso, não. Não. Tá. Tudo bem que o senhor discorde. Eu concordar ou discordar com alguma coisa é uma possibilidade. Exatamente. Mas o que eu pergunto é o senhor, uma vez, alguém dizendo isso, pergunte a Monique se, em algum momento, ela foi comunicada, o senhor obteve essa informação? O que a Monique diz sobre isso? Alguém passou para o senhor o que a Monique falou sobre isso? Essa é a minha... Na realidade, isso depois de todos os processos, de todas as mídias que a gente viu e de tudo aquilo que eu acompanhei pessoalmente, porque eu acredito muito na inocência dela, o que eu ouvi dizer é que ela se revoltou por algum momento ou algum dia em algum local que ela estava e que o companheiro e que o companheiro dela pudesse estar trancado com o Henri no quarto, mas não que estivesse fazendo qualquer tipo de agressão. É isso. E a Monique se revoltou por algum motivo e tomou a providência que achou cabível naquele momento. E, desde que isso aconteceu até o dia de hoje... Doutor, realmente tenho dificuldade de audição. Desde que isso aconteceu até o dia de hoje, a Monique, em algum momento, externou para a família que, depois de ter conhecimento de todos os fatos, que o Jairo, em algum momento, agrediu o seu filho? Que eu saiba, não. A Monique não externou isso? Não. Na realidade, o que mais foi dito, o que mais foi, como é que eu posso dizer, falado, foi a questão tanto da, vamos dizer assim, Lei Maria da Penha, a questão física e emocional. Agressões físicas e emocionais que ela sofria, talvez por ser uma mulher muito bonita, por ter e ter filmento, alguma coisa nesse sentido. Mas, que efetivamente houve alguma agressão contra o Henri, não sei dizer. A Monique, pelo que o senhor tenha conhecimento, nunca reportou aos pais e nunca fez chegar ao seu conhecimento que o Jairo poderia ter agredido o filho? Não, que eu saiba, não. Obrigado. Você tem, senhor? Eu tenho, senhor. Boa tarde. Meu nome é Igor de Carvalho, sou advogado criminalista e faço parte da assistência de acusação. Desculpa, doutor, o senhor é? Igor de Carvalho, assistente de acusação. Ótimo. O senhor, em determinado momento, o senhor narrou que uma certa... Eu entendi dessa forma, o senhor me corrija, que haveria uma certa suspeição em relação ao senhor de que isso não teria sido um acidente. O senhor não falou isso? Que eu saiba, não. Quer dizer, a suspensão que eu faço, eu posso até falar de que não houve um acidente, que não foi um acidente, único, exclusivamente, pelos laudos periciais, pelos técnicos. Então, houve... Tá. Tá. Tudo bem, doutor. Tudo bem. Assim, ele... Tá, tudo bem. Deixa a testemunha responder, doutor. Eu entendo o desespero de vossa excelência, doutor. Assim, eu perguntei a testemunha, assim, se vossa excelência, assim, quiser prestar depoimento pela testemunha, o senhor senta aqui, doutor. Assim, eu quero ouvir a testemunha. Eu perguntei a ela, falei, o senhor me corrija, não, o doutor me corrija. Sim, eu entendo o desespero de vossa excelência do que ele pode falar, mas deixa ele falar. Vossa excelência, ela pode ter reperguntas? Não, assim, não é reperguntas, assim, vossa excelência falou em relação ao laudo. Não. Calma aí. Agora o senhor falou em relação ao laudo. Eu falei o seguinte, para toda a família, para os pais, para todo mundo, lá foi um acidente. O que eu soube, soube, que foram pelos, que teoricamente, se houve algum crime, foram pelos premitos. Ponto. Não existe mais nada para falar nesse assunto aqui com o doutor. Esse é o fato que eu encerro aqui. Para a família, foi um acidente. pai, mãe. E o senhor? Eu? Eu continuo acreditando que a Monique é inocente. Eu não vou fazer juízo, porque eu não sou técnico. Eu não sou uma pessoa que possa chegar e lhe dizer a respeito disso. Não, não é. A minha... Doutor, pela ordem. O que ele está querendo saber é se o senhor, hoje, acredita que é um acidente. Não é isso, doutor? É, senhora. É, senhora. É porque isso está... O senhor hoje acredita que é um acidente. Doutor, doutor, só pela ordem. Doutor, eu não fiz isso com a Vossa Excelência. Deixa a testemunha falar. Vossa Excelência está no desespero do que a testemunha pode falar. É um absurdo. Vossa Excelência tem medo do que ele pode falar? Tem medo. Sim. Sim, mas eu estou tentando perguntar a ela e a Vossa Excelência está interferindo. Não, não é o que ele acha, doutor. Ele falou que, para a família, é uma determinada coisa. Para ele, ele se... E nesse momento que eu estou perguntando... Eu estava fazendo palavras que eu não falei. Para mim, não. Tudo bem, tudo bem. O senhor está tentando me induzir. Eu não falei para ele. Isso, isso. Para ele, isso foi um acidente. Isso, para mim, não. Então, responda, por favor. Isso, isso. O senhor acha que foi um acidente hoje? Para o senhor, o senhor hoje acredita que é um acidente? Para falar como profissional? É a pergunta dele. Eu posso falar para um profissional do Corpo de Bombeiros? Pode falar como profissional? Pode falar assim. Sim, sim, doutor. O profissional do Corpo de Bombeiros fica à vontade. Ele só poderia definir alguma coisa ali, o que foi um acidente ou não, se tivesse uma câmera naquele quarto filmando. Então, o senhor não tem opinião formada se foi um acidente ou não. Eu não tenho opinião formada. Ok. A minha única opinião formada é que Monique é inocente. Eu tenho certeza que ela não fez nada com o filho dela. Mas, se for pensar assim, pode ter sido um acidente, sim. Pode ter sido um acidente. Ok. Doutor, vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo, doutor? Vou dar uma patagem parecida? Só fique à vontade. Posso dar um exemplo? Só fique à vontade. Eu estava servindo no quartel de Barra Mansa e vários cadetes do exército descendo de carro. E um menino dormindo, um dos cadetes, dormindo com a cabeça no... É hábito isso, às vezes, a gente dormindo no carro de trás, no banco que está dormindo. O cara deu uma escorregadia, naquela escorregadia que ele deu, bateu com a cabeça num outro carro, batendo. Aquele rapaz foi a óbito. Uma coisa insignificante. Insignificante. Mas já peguei pessoas completamente retalhadas num acidente e sobreviveram. Então, eu não posso fazer o juízo que o doutor quer me conduzir, que eu faça. Não, assim, eu entendo... Eu sempre me pauto aqui de uma forma que eu entendo a posição de Vossa Excelência, eu entendo a posição do doutor, eu entendo a posição de todas as pessoas que estão aqui envolvidas. O senhor tem uma relação de carinho, de afeto pela pessoa que está sentada ali. Eu, enquanto ser humano, além de advogado, eu jamais vou colocar o senhor numa posição... Porque, assim, eu vá pressionar o senhor longe disso. O que eu estou fazendo aqui não é isso. Não, o senhor queria dizer isso sim. Não, sim, me desculpe se Vossa Excelência entendeu dessa forma. O que eu queria entender é justamente esse contexto. Tá? Assim, só esse adendo. O contexto do que ocasionou lá dentro. Ninguém vai entender, né? Não, não é... Não, o contexto do que o senhor falou. Então, voltando aqui. Em determinado momento, o senhor falou de que haveria um... o senhor me corrija, se eu estiver errado. Haveria um determinado... Não sei se um conluio seria a palavra correta para prejudicar a Monique, em relação à Constituição de um advogado único. O que seria... Quem estaria por trás desse conluio? Doutor, bom, primeiro eu não disse conluio. Não, não. Sim, sim. É uma palavra muito forte, né? Me desculpe pelas palavras. Eu me falo muito bem de conluio porque eu já vi alguns conluios militares acontecerem e a gente teve que tomar algum tipo de providência. O que eu disse foi o seguinte, que cada um deveria ter seu advogado próprio, sua defesa própria. É que, nas vésperas do depoimento na delegacia, foi feito um... Eu não estou dizendo porque eu não sei o que se passou lá dentro, mas que foi feito, não sei se foi um treinamento, se foi alguma coisa, se combinaram alguma coisa, para que o depoimento corresse de uma determinada forma. Exatamente isso. Exclua, por favor, a palavra conluio. Sim, sim. Mais uma vez, o senhor me desculpe. Está desculpado. Eu não me recordo especificamente do sinônimo, do termo que o senhor utilizou. Entretanto, o contexto que o senhor empregou me parecia o quê? O contexto que o senhor interpretou, não? Foi o que eu falei. Sim, sim. O senhor, em determinado momento, falou que prejudicar. Qual foi o contexto de prejudicar na questão do advogado? Eu tirei conluio, eu tirei o acho, eu tirei a minha parte em relação à minha interpretação, mas é uma palavra do senhor. Exato. Então, vou lhe responder o seguinte. Prejudicar. Dentro dos meus 58 anos de vida, dos meus 35 anos de caserna, inclusive eu passei pelo exército também, o que acontece? Eu sempre aprendi na caserna e depois por um mestre que foi um dos meus maiores amigos chamado doutor Silvio Capanema, Deus o tenha, que qualquer situação, cada um tem que ter seu advogado. Doutor Silvio Capanema falava isso. Nosso mestre do direito imobiliário aí, entendeu? Ele sempre falava isso. E foi através que ele já estava falecido, não pude procurá-lo, procurei doutor Leandro Zandonade e foi quando eu ofereci um outro advogado que passou pelo escritório do doutor Silvio Capanema, minha criminalista. Essa é a minha formação. Essa é a minha... Assim, eu entendi a formação do senhor, respeito muito a formação do senhor, mas a questão do prejudicar. Qual foi o contexto de prejudicar com o advogado que tinha? Quem prejudicaria ela com um advogado único? É isso. O que eu entendo, volto a dizer para o senhor, doutor, cada um tem que ter a sua própria defesa. Se, se, no dia em que Monique estava no hospital com o filho falecido, que ela tanto amava, que ela tanto respeitava, entendeu? Que era tudo para a vida dela. A família ouve uma linha de conduta, do que aconteceu. Inclusive, não tenho certeza, acho que até o Lenial sabe disso. Houve uma linha de conduta em que a Monique foi chamada, quem saiu veio em encontro dela para falar do problema. Se essa linha de conduta foi essa, e depois, na delegacia, não foi feito... Doutor, por favor, deixa eu terminar. Claro, claro. não foi feito esse tipo de... conduziu dessa forma, se inverteu, não é? Aí, talvez você possa, o doutor possa acreditar que houve um prejuízo à Monique. Sim, eu... Sim, dentro das palavras do senhor... eu não posso dizer o que ainda não tinha passado, eu posso dizer o que se passou. Sim. O que tinha passado era um fato. Sim. Um fato. Monique estava lá, desesperada, eu... tudo na minha vida que eu queria estar junto, aconteceu assim, assim, assado. Aí, insistimos em cada um ter seu próprio advogado. quando houve o depoimento, não foi assim, assim, assado. Sim. Foi de uma forma invertida, um pouco invertida, vamos dizer. O senhor me permite, o que seria esse assim, assim, assado, e uma determinada conduta que o senhor falou? Você já ouviu, já está até gravado aí. Não, senhor. Não ouviu. Eu ouviu que a Monique falou para a família que ela estava deitada, depois ela foi chamada dizendo que, foi chamada pelo doutor Jairinho, dizendo que o Henrique estava caído no quarto. Estou simplificando para o senhor entender. Então, essa foi a... Que foi dito no hospital para alguns familiares, ou uma, ou duas, não sei quantas, ao certo. O que que... E depois, quando foi prestar o depoimento, foi Monique que viu o Henrique caído e que chamou o doutor Jairinho. Foi isso. Então, o senhor acha que... Não fale em acha, por favor. Desculpe, desculpe. Então, foi nesse sentido que foi o prejuízo em relação a ela? Bom, se você parar para pensar que se ela tivesse um advogado próprio e o advogado próprio falasse para ela, porque, para mim, a verdade é tudo. A verdade é tudo. A gente não pode se omitir de nada. Se talvez ela tivesse um advogado próprio e, na delegacia, ela contasse o que ela contou no momento do hospital, que estavam tentando ressuscitar Henrique, eu acredito que sim, ela foi prejudicada. Eu, senhor, agradeço. Eu entendo, mais uma vez, eu entendo o papel do senhor aqui. Nenhum demérito em relação ao trabalho do doutor também, que é muito meu amigo. E, eu, em momento algum, iria pressionar o senhor e colocar palavras na boca do senhor. só para esclarecer esse ponto, é papel tanto da assistente de acusação quanto do advogado fazer determinadas perguntas e, o senhor, da forma que o senhor entendeu, o senhor responder. Me desculpe se o senhor interpretou dessa forma, eu sempre me pauto muito por essa forma educada. Está bom? Obrigado. O senhor não foi deseducado em momento algum. O doutor foi perfeito, é só uma questão de colocação. é que nem a questão da colocação, eu não posso ouvir dizer isso ou ouvir dizer daquilo da família, eu não tenho provas de nada disso, eu não posso chegar e estar aí acusando pessoas que eu não conheço pessoalmente. Sim. Na questão do que são poderosos disso ou daquilo, isso não existe. Está bom, muito obrigado. Alguém tem pergunta? Boa tarde, senhor Reinaldo. Queria perguntar se minha voz é o suficiente ou preciso me aproximar. Ou eu vou me aproximar para a doutora ou eu vou ler o material aqui. Permite que eu vire para ela? Ele pode só se inclinar para me responder? leva o microfone para o senhor. Não, não. Obrigada. Aqui eu vou fazer a leitura aqui do material. Boa tarde, meu nome é Samia Massari, também estou pela assistência de acusação. senhor Reinaldo, percebi aqui por todo o seu relato que o senhor realmente está muito preocupado com a verdade, ainda que isso o magoe como parente, como tio, correto? Desculpa, eu estou muito preocupado com a verdade, isso é fato, ainda que isso me magoe com o quê? Ainda que essa verdade cause surpresa ao senhor, ainda que essa verdade de repente o magoe como familiar? Como é que uma verdade pode me magoar como familiar? Pelo contrário, a verdade vai me alegrar, pô. Perfeito. A verdade vai me alegrar, porque eu sei que a Monique é inocente e a verdade é a inocência dela e isso vai me alegrar. Então, perfeito. Continuando, é... Não tem como me magoar. Então... Você poderia me esclarecer melhor esse magoar, por favor, doutora? Não, você já respondeu. Você já respondeu a pergunta, que a verdade irá alegrar. Já está respondido. Obrigada. Ela é inocente. Obrigada. Por favor, eu queria que você completasse isso, porque essa foi a minha resposta. A minha resposta, que a minha alegrar, porque ela é inocente. Eu acho que ficou registrada a resposta. Ok, prosseguindo. houve um momento em que o senhor mencionou sobre a questão da Monique ser uma pessoa independente desde sempre. Houve um momento, gostaria de perguntar se o senhor tem a ciência do que eu vou relatar agora, em que Monique manda, envia uma mensagem para Jairo, dizendo que, abre aspas, se você não pagar, não continuar a pagar as minhas contas, eu vou ferrar com a sua vida. O senhor tem conhecimento desse diálogo? Olha só, depende muito do contexto. Eu não sei quando foi isso, como foi isso. A doutora fala de um áudio, a minha esposa este dia brigou comigo, ela chegou e falou para mim também, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, é muito difícil você me dar um texto de três frases e querer que eu defina um contexto, ou então querer que eu simplesmente diga soube ou não soube. O contexto foi após a ciência dela sobre uma determinada agressão contada pela babá. Que alegação é essa, por favor, doutora? Faz a pergunta completa? A pergunta está completa. Eu perguntei se o senhor tem a ciência desse diálogo. A pergunta é essa. Esse áudio eu vi pela imprensa. Então, isso, segundo... Pela imprensa, não vi ainda pelos laudos técnicos. Sim. Isso está na mídia. Isso, na verdade, foi apenas a reprodução do que realmente está na mídia. Isso não relata, não relata uma situação de interesse econômico para o senhor? Não. Não. Impótese alguma. Eu acho que... Eu acho que um casal, às vezes, ele vive os seus percalços da vida. É um dia a dia. É uma luta. Eu duvido que alguém aqui tenha uma vida perfeita. A gente tem uma vida mais, talvez, de tristeza do que alegrias. Mais de lutas do que vitórias. Entendeu? Não acredito nisso. Impótese alguma. Eu acho que, se a doutora for casada, talvez, perdão, a intimidade, talvez tenha patado por situações não tão semelhantes ou bem parecidas com relação a isso. Porque é o dia a dia. Às vezes, você, no afã de falar alguma coisa, você exagera um pouco aquilo que você pretende estar falando. Entendeu? Bem, o senhor mencionou também sobre a questão, até no contexto... Não vi, por favor. No contexto em que... Não me lembro qual foi o doutor, mas, no contexto em que foi falado sobre relacionamento abusivo, você bem colocou que não necessariamente um relacionamento abusivo é caracterizado por uma violência física. Pode ser também uma violência psicológica, moral, enfim. Eu falei, não, isso a ciência fala. Mas foi o senhor que mencionou. Eu mencionei aqui hoje, mas isso a ciência fala. Então, foi o que o senhor mencionou relatando o que a ciência fala. E aí, o que acontece é que, em um determinado momento, isso, obviamente, anterior à morte, Tainá, a babá, ela se reporta à Monique, também através das mídias, através de mensagens, e ela diz o seguinte, eu vou ler aqui, tá bom? Para que o senhor possa acompanhar. Ela lê o seguinte, que Henri estava dentro do quarto fechado. Então, eu vou ler aqui. Henri está reclamando da cabeça, pediu, tia, não lava não, está doendo. E ela continua. Então, me contou que deu uma banda e chutou ele, que toda vez faz isso, que fala que não pode contar, que ele perturba a mãe dele, que tem que obedecer ele, se não vai pegar ele. mensagem da babá Tainá para a Monique. O senhor tem conhecimento desse diálogo? Eu ouvi dizer, sim. Tem conhecimento? Tem conhecimento de quando esse diálogo foi datado? Isso quer dizer... Dá licença. pergunta no irmão. Pergunta no irmão. Pode responder. Bom, existem dois fatos que eu quero responder. Ter ciência desse fato, eu tenho ciência e acredito que foi, claro, óbvio, que foi antes do falecimento. Agora, também não quero dizer que isso seja verdade. É um fato. Só quero responder dessa forma, entendeu? Mas que foi antes do falecimento do Henri. Isso é óbvio. Sendo verdade ou não, a babá Tainá fez essa comunicação para a Monique. Isso datou 12 de fevereiro. Quase um mês antes do falecimento. Bem, isso aqui, então, está ultrapassado. O senhor teve conhecimento. Ok. Prosseguindo. Conhecimento pela mídia. Volto a dizer. Tudo bem, sem problema nenhum. Conhecimento por qualquer meio de comunicação. Prosseguindo. Quarta-feira antes da morte, Henri estava com a avó em Bangu, onde fez uma ligação para o pai, Reniel, e a Tainá estava também ao lado. E, nessa ligação, neste momento, Henri fala espontaneamente. O time machucou, o tio brigou. E aí o pai ali entra, interage e tudo... Uma das crianças mais inteligentes desse país. Minha razão de viver são as duas. Não existe nada, nada, inclusive, eu respeito muitas mulheres porque acho que têm duas filhas. O que eu posso te dizer é o seguinte. O que a gente pode falar de omissão? Se houve, realmente, não, se houve um acidente, não houve omissão. Mas, se houve um assassinato, eu te digo o seguinte. se o que a doutora está falando, eu como pai, meu filho estava morando comigo. Ele estava morando comigo dentro da minha casa. Essa é a conclusão que eu tiro. E, se a Monique, ela era completamente submissa e se houve isso, ela também não foi omissa porque ela não sabia. agora, eu como pai, como pai, eu tenho duas asas gigantes para cobertar em cada asa as minhas duas filhas e eu protejo elas de tudo e mostro ao mundo para elas o que é o mundo. Elas estariam morando comigo. Eu jamais, jamais, eu posso dizer, se a doutora está falando em omissão, essa foi a pergunta, eu digo, houve omissão do pai e houve omissão Essas mensagens não foram enviadas para o pai. Eu estou falando das mensagens que foram enviadas para a mãe. Então, no contexto das mensagens, por favor, responda a minha pergunta. Senhor Reinaldo, eu estou perguntando ao senhor, o senhor está criando um contexto. Não, não, não. Não, 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 o senhor tem que responder a pergunta dela. Ela está perguntando no contexto da mensagem trocada entre a babá e a Monique. Não, ela falou do pai também. Ela falou do pai. Eu perguntei. Doutora, pega a gravação. Eu perguntei. Ela falou do pai. Sim, estou tentando fazer. Não me chame de mentiroso, porque eu não sou. O senhor não está sendo chamada de mentiroso. Não, 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 não. Ela não disse que o senhor é mentiroso. O que ela está tentando dizer é que o senhor entendeu ela mal. É isso. Mas ela perguntou do pai, doutora. De outra maneira, aí é diferente. Você não está aqui para brigar com a advogada. Você está aqui para responder as perguntas. Claro, eu sei disso. Por favor, doutora, Renove pediu. Eu queria que ela perguntasse tudo de novo, então, para me entender. Ela vai fazer isso que eu estou tentando fazer. Obrigada, Excelência. Senhor Reinaldo, a minha pergunta é a seguinte. Considerando o contexto de que as mensagens foram enviadas pela babá, a genitora, a mãe, ok? Neste contexto, aí sim, o senhor não visualiza que houve uma omissão por parte da genitora que poderia ter tirado o seu filho deste contexto? Não, porque o que a babá fala, a princípio, e não creio que ela, pelo que eu entendo, ela não falou para a mãe. Quando você disse para mim, doutora, que falou-se para a avó, a doutora disse que foi o pai que comentou com a avó, foi sim, doutora. Uma ligação na quarta-feira antes do falecimento em que o Henri, ao lado da avó, relatou. Estou falando do dia 12 das mensagens. Doutora, a senhora está querendo me confundir. A senhora falou do pai e confundiu. Estou falando da mensagem da babá. A senhora mudou a pergunta agora. Então vamos novamente? Então, novamente, o senhor é que está falando novamente do pai. Estou restringindo a esta pergunta da mensagem. Novamente, o senhor Reinaldo, senhor Reinaldo, a mensagem que foi enviada da babá Tainá no dia 12 de fevereiro para a Monique no momento que ela estava no salão de beleza. É este o contexto? Eu não estou confundindo o senhor. Eu já respondi isso umas três vezes aqui. Isso não caracteriza para o senhor uma omissão? Eu já respondi três vezes aqui. Não? Ok. Perfeito, então. Eu já respondi três vezes que o que foi feito dentro do quarto é uma coisa limitada ao que aconteceu lá dentro. A babá, pelo que eu saiba, em momento algum ela falou que houve gritaria, que houve isso, que houve aquilo, que houve espancamento. Eu não sei disso. O que eu sei é pela imprensa. O que a senhora se referiu, doutora, num determinado momento foi da reclamação do pai. Eu soube da reclamação. Eu respondi isso. Soube da reclamação do pai. Que o pai procurou o doutor Jairinho, que ambos conversaram a respeito do assunto e ficou tudo resolvido. Pronto. É isso que eu tenho que responder. Perfeito. Não tenho mais perguntas, excelência. Obrigada. Desculpa, eu não perguntei nada ao senhor Braz. Você é advogado, você não é testemunha, tá bom? Obrigada. Acabou? Olha, vamos encerrar aqui para o almoço. Mas eu vou pedir, eu não sei quem vai almoçar aqui, quem não vai, mas eu vou pedir que quem for sair para almoçar, para, por favor, não passarem de 45 minutos, porque nós só ouvimos três testemunhas, ainda tem sete, claro. ok? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 E não do acidente Legenda Adriana Zanotto 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 Dona Elisa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto